Décima oitava sessão ordinária de 2016, registro de presença dos vereadores, abertura dos trabalhos e vocação regimental, sobre a proteção de Deus e graça ao regime democrático em que vivemos, declaramos aberto o trabalho lá. Décima oitava sessão ordinária de 2016, às 16 horas e 21 minutos do dia 31 de maio, solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor, segundo o secretário. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Estarei lendo o salmo de número 40, versículos 1 e 2, que diz-nos a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu cramor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de ludo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém. Amém. Pequeno expediente, a prestação de ata de sessões anteriores. Ata da décima-sexta sessão ordinária de 2016, realizada em 17 de maio, com início às 16 horas e 25 minutos, estando ausente no último registro de presença, os vereadores Benedita, Presidio de Carvalho, Luiz Esperendi, Miguel Lopes e Valdo Rodrigues. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 19 horas e 58 minutos, e lavada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da décima-sexta sessão ordinária. Ninguém quer responder essa palavra, coloque em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis, os vereadores, quando estão, os contrários se manifestam, está aprovada a ata da décima-sexta sessão ordinária. O senhor primeiro-secretário fala no registro das correspondências recebidas. No período de 24 a 31 de maio de 2016, registramos o recebimento das correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos da esfera federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos, que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos, desta Câmara Municipal, moção número 12, 2016, de autoria do vereador Antônio Bugalu, que requer, por meio de apelo desse Legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a informatização do posto de atendimento ao trabalhador PATI, para o melhor atendimento à população. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informar ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocoladas nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para a apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria venecim cidade premente e atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. José Gabriel. Eu quero passar aqui para a assessoria, senhor presidente, pedindo informação, solicitando aí informações sobre as cirurgias eletivas realizadas no HUSF. Depois eu passo todas as perguntas, mas relacionadas a desde 2015, quantas estão sendo feitas, as modalidades, fila de espera, assim por diante. Depois eu passo todos os itens. Eu adoro agir. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar em urgência, inclusive, a cópia do edital da concorrência pública 005 de 2016, sobre revitalização do lago, assim como a 006 de 2016, sobre os estacionamentos rotativos em vias públicas. Gostaria também de fazer um apelo à administração municipal, num geral, para que se retorne, a gente tem falado quase toda a sessão, a questão da iluminação pública. Mas eu queria dar ênfase hoje à Rua Santa Clara, devido aos índices que nós temos observado de questão de violência, moradores de rua que se encontram ali nas proximidades da Praça Central, e a Rua Santa Clara está praticamente inteira no escuro, sobretudo próximo ao número 780. Gostaria também de solicitar a limpeza do terreno em frente ao número 445, da Rua Professora Maria Elisa Quadros Câmara, no Jardim do Lago. E, em relação às obras conveniadas, eu gostaria de saber quais obras estão paralisadas, desde quando, qual o motivo e qual a previsão de retomada dessas obras. E também, para finalizar, em relação à verba destinada ao Colégio São Luís, eu gostaria de uma prestação de contas em relação ao valor de 5 milhões de reais, que foi destinada a viadade para a reforma do Colégio São Luís, quanto já foi investido, no quê, qual a previsão de investimento ainda, e qual a previsão do término da obra. Obrigada. Senhor presidente, também quero fazer um pedido de informação, um assunto bastante explorado já nesta casa, no que diz respeito ao exame de colonoscopia. quantos está fazendo por mês, se está parado, e qual a empresa que hoje está realizando esse tipo de exames em nossa cidade. Senhor presidente, fazer um pedido de informações sobre os fundos especiais existentes no município de Bragança Paulista. Quais são os fundos especiais que nós temos no município de Bragança Paulista? Também, se esses fundos estão regulamentados, sim ou não. E se eles estão regulamentados, se eles têm personalidade jurídica própria, sim ou não. E, havendo personalidade jurídica própria, qual é o CNPJ desse fundo? E quem é, quem são os gestores desses fundos? Vou citar alguns. Tem um fundo da saúde, da assistência social, da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, do meio ambiente, e, com certeza, tem outros fundos. Então, eu queria saber, do executivo, como é que está funcionando tudo isso. Muito obrigado. Senhor presidente, eu esqueci de um. Em relação à escola que eu trouxe aqui na semana passada, que as obras estão paralisadas, construção de escola padrão FNDE, padrão para a infância tipo B, do Ministério da Educação, o PAC-2, eu gostaria de saber por que está paralisada a obra, qual a empreiteira que está realizando, que começou a obra, e se já foi feito algum pagamento a essa empreiteira. Gostaria também da prestação de contos. Obrigada. Senhor presidente, eu não me lembro se fiz na sessão passada ou se algum colega fez um pedido de informação a respeito da licitação dos quiosques ali em frente ao Poço Sabela, porque continua um descaso, aqueles quiosques, aquela praça, pessoas ali morando ali. Eu não sei até se já chegou nesta casa, se foi feito esse pedido de informação, se não foi, eu quero fazer. para ver se já tem a data marcada já da licitação dos quiosques em frente à praça do Poço Sabela. Gostaria também, presidente, de fazer uma cobrança sobre a iluminação na Cândido Fontoura e na Vila Gato. A cobrança é decorrente das casas noturnas que tem ali, bares que tem na parte noturna, e estou sendo muito cobrado referente a essa iluminação naquela área. E também aqui na Avenida dos Imigrantes, a operação tapa-buraco, principalmente aqui entre o Tasca e o Casper Líbero. Nós temos ali um acúmulo de água e alguns buracos, já que está complicando as pessoas que transitam por ali. senhor presidente, Jorge, eu tenho aqui de iluminação, posso pôr junto com o seu e ficar os dois? Eu tenho reclamações aqui, Rua Santa Clara, altura do número 800, Rua Itararé, Vila Aparecida, 202, e Jardim Santa Helena. Iluminação pública. Se puder colocar junto com o Jorge, fique com a autoria. Sr. Presidente, gostaria de fazer também uma indicação, um apelo para a Prefeitura, no sentido de onde eles estão fazendo o trabalho de passagem de máquina e passagem de máquina, que seja colocado o cascalho, porque isso não está acontecendo. Então, os moradores, os produtores rurais estão sofrendo muito com a falta de cascalho, onde eles estão fazendo o serviço. Em todos os locais, eles não estão colocando os cascalhos. E queria fazer também um pedido de informação com relação ao raio-x do centro de saúde. Segundo os funcionários, esse raio-x está em perfeitas condições, esse aparelho, mas ele só está aguardando um laudo de um engenheiro para poder ser ligado. E isso está desde janeiro, que eles estão aguardando esse laudo, enquanto isso o aparelho não pode ser religado. Então, eu gostaria de fazer um pedido de informação no sentido, se realmente isso procede e quando eles podem dar esse laudo para o aparelho ser religado no centro de saúde. Sr. Presidente, mais um em relação ao posto de saúde da Ípica Jaguari, onde se tem uma sala de vacina pronta para atendimento e que os funcionários, os usuários estão alegando que falta o equipamento, que seria uma geladeira para a conservação dessas vacinas. Eu gostaria de saber se procede e qual a previsão para a aquisição dessa geladeira para começar a funcionar essa sala, porque as pessoas têm que se deslocar de lá para outro OBS que é bem longe. Sr. Presidente, pela ordem... Está choque? Ah, está fazendo... Então, agora eu falo, você... Aqui eu falo, a Maide... Forte... Senhor presidente, então eu quero fazer um protocolo aí da Avenida Imigrante e da Juscelino Michec. Da Imigrante, ali do lado da Rodoviária, já foi feito nessa casa um pedido. Aí tem quatro ou cinco luminárias ali do lado, no colônio ali, aí de noite, é escuro, onde tem aquela quadra de esporte do passarinho ali, que é do lado ali, não sei do passarinho quem que é, eu sei que a quadra está ali, do lado da Rodoviária Nova. Então, à noite ali, está escuro, a gente foi procurado por uma diversas vezes já. E tem buraco também, calçado cheio de buraco, então eu pedi atendimento o mais rápido possível aí, que já não foi feito em três anos, e que você pode fazer agora em 15 de um mês. E outra coisa, aí da Juscelino Michec também, lá tem a borracharia, daquele pedaço bem escuro à noite também ali está. De fora a fora ali, da Juscelino Michec, do Matador para a Feira, está escuridão. E a gente está procurado pelas pessoas para fazer ali, pedir a luminária. Então, é isso que eu estou pedindo nesse momento. E mais um protocolo da Rua João Franco, de frente ao Simão Camburador. Tem quatro lâmpadas ali, faz mais de ano, subindo ali da vida e vindo lá para cá da pista, sobe, tem a igreja evangélica, tem depósito de água, tem um bar e o Simão Camburador do lado, daquele pedaço escuro à noite ali. Já bateu o carro, o motoqueiro já foi derrubado ali, e já faz mais de ano. Então, eu pedi mais isso aí, com atenção aí da prefeitura, ou de onde for aí, que a gente quer saber que arruma o quanto mais rápido possível. Porque os buracos, nós, do São Miguel não foi feito essa semana, até que eu vou comentar aqui, faleceu uma pessoa do meu lá, tive o prazer dentro de uma pessoa de levar o delegado e fazer uma visita do bairro São Miguel, porque faleceu uma pessoa, não por uma pessoa faleceu, mas por um delegado visitar o bairro nosso, chegou com a ambulância funerária, assustou o meu bairro, esse gente falou, o senhor está assustando agora, o senhor não está vendo a cidade, não tem do jeito que está aqui, aqui está pior, em outro lugar, o senhor vai ver. Tem uma senhora que faleceu do lado da minha casa, o delegado foi lá, que havia a turma, foi lá para ver a pessoa que faleceu na casa. Não tinha situação de passar. Falei, mas vergonha. Parceiro dele, delegado, parceiro do delegado, tem vergonha, viu? É só isso, então. Obrigado. Eu queria fazer uma indicação também ao senhor prefeito para proceder e reparar na estrada municipal de acesso à mãe dos homens ao Campo Novo, que passa pela Iaculte, que está transitável, tem valeta no meio da estrada, o mato está fechando a estrada, e eu passei por lá hoje com muita dificuldade para chegar, atravessar a parte baixa da estrada, e os morros também estão tudo danificados pela chuva. Tchão, eu perguntei à prefeitura quantas casas ainda existem lá dentro do terreno da estação do Guaripocaba, e eles responderam que ainda existem quatro casas ocupadas lá e três já foram demolidas. Então, eu queria saber o que vai acontecer com essas quatro casas lá, porque está tendo a reforma da estação, se essas pessoas vão continuar lá ou não, se vai haver a remoção delas para algum outro lugar, que ainda existem quatro casas ocupadas dentro da estação do Guaripocaba. Eu quero saber o que vai acontecer com elas. Tribuna Livre. Nos termos do artigo 115 do regime interno, vamos dar início ao horário reservado para a Tribuna Livre, manifestando terá prazo de dez minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenários, sem concessão de apartos aos vereadores, a não ser para esquecimento de dúvidas. A inscrita é a senhora Maria Regina Zago Leite da Silva, diretora da Viver de Escola e Educação Básica, para falar sobre o diálogo entre o território do Brincar e a Viver de como escola parceira, com trocas de experiências, reflexões e aprendizado. O vereador, apresentante é o Valdo Rodrigues, a quem solicita que é ser manifestante e a conduza até a tribuna. Com a palavra, a senhora Maria Regina Zago Leite da Silva. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, comunidade em geral. Eu vim aqui hoje para colocar para vocês sobre a parceria da Viverde com o projeto Território do Brincar. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre isso, porque foi uma experiência muito interessante que aconteceu com a gente e nem sempre Bragança ficou sabendo. Então, a Viverde foi uma das seis instituições de ensino do Brasil convidadas a participar do projeto Território do Brincar, um intercâmbio com as pessoas do projeto. E o que é esse Território do Brincar? Na verdade, o Território do Brincar foi um intercâmbio de saberes que percorreu o Brasil com a Renata Meirelles, que é idealizadora do projeto, e uma educadora, e o David Hicks, que é um documentarista americano, que eles saíram percorrer o Brasil com os seus filhos, pesquisando a infância, o brincar, sobre o olhar das crianças de cada região. Então, ela saiu pelo Brasil e ela convidou para essa parceria seis escolas. Então, a Viverde foi uma delas, foi a Viverde, o Instituto Alana, a Siddhartha, Vera Cruz, Oswaldo de Andrade e Casa Amarela. Nós fomos convidados a participar do Território. E como que aconteceu essa parceria? Em 2011, nós participamos de uma premiação e nós recebemos um selo, Aqui se Brinca, pelo Direito de Ser Criança, que era um projeto. E nós fomos, com mais de 4 mil escolas pelo Brasil inscritas, 15 escolas receberam a qualificação de Boas Práticas do Brincar. E apenas três escolas no Brasil, e a Viverde foi uma delas, recebeu o selo de Melhores Práticas do Brincar. E a Renata Meirelles foi uma das juradas desse programa. E daí ela conheceu a Viverde e ficou sabendo de como a gente trabalhava, aquilo que a gente acreditava, a oportunidade que a gente dava para as crianças na escola. porque a possibilidade que a Viverde oferece são quatro grandes pilares do brincar. O primeiro é brincar em contato com a natureza. Depois é o brincar com diferentes idades. As crianças têm essa possibilidade lá de brincar com diferentes idades. O tempo e o espaço para o brincar. E brincar com materiais não estruturados, que eu acho que é o grande desafio hoje em dia. A criança não precisa comprar o brinquedo. Ela faz, ela cria um brinquedo com materiais que não são brinquedos, que não dá para comprar. Então, a Viverde já tinha essa prática e, por esse motivo, nós recebemos esse selo e fomos convidados a participar do território do brincar. Então, para a gente foi um orgulho muito grande. A realidade desse projeto era um intercâmbio de saberes. Então, a Renata ia para diferentes lugares do Brasil e a gente mensalmente fazia videoconferências com ela. E, mais uma vez, a gente ia no Instituto Alana e fazia todas as reflexões do que ela estava vivenciando lá naquela região, por exemplo, em Acupe. Foi trabalhado a questão do medo, porque as brincadeiras das crianças eram relacionadas ao medo, às máscaras, às correrias. Então, ela sempre jogava uma provocação naquele mês. Como que a gente trabalhava a questão do medo na escola? Ah, os pomeranos, que a criança trabalhava junto, brincava trabalhando com os pais. Então, como que a gente, na escola, fazia isso também? Então, há um funcionário que trabalha lá na horta ou no minicítio, eles acompanham. Então, a gente ia relacionando os saberes do território com o que a gente fazia no nosso território. E, assim, foi muito interessante, porque nós, quando surgiu essa possibilidade, lógico, é um projeto que ficou para dois anos, mas nós quisemos participar porque a gente estava preocupado na formação dos nossos professores. E, com isso, a gente ofereceu aos professores essa possibilidade de formação, principalmente os professores de educação infantil. E a gente percebeu que é um olhar mais sensível, uma escuta mais ativa, que a gente acabou desenvolvendo na escola com a parceria do território do Brincar. E isso é muito interessante, porque possibilita para o aluno essa vivência dessa memória afetiva tão importante nos dias de hoje, tão importante para a formação dos seres humanos. Então, assim, em 2016, agora, a Viverde está completando 25 anos. A Viverde nasceu, há 25 anos atrás, no quintal da nossa casa, com três alunos, os nossos dois filhos e o filho do caseiro. Então, era um sonho, nasceu de um sonho, e que muitas pessoas sonharam junto com a gente. Aqui mesmo, na mesa, nós temos vários vereadores que têm filhos que estudaram lá, ou estudam lá ainda. Então, um sonho que se sonha junto. E, há 25 anos atrás, e essa parceria do território do Brincar nos coloca em evidência nacional, porque é aquela escola de Bragança Paulista que ninguém conhecia e que fez a diferença lá no território. Quando a gente mostrava os projetos lá, porque uma escola grande de São Paulo, todo mundo conhecia. Então, o que aquela escola de Bragança Bragança veio com um projeto tão legal, tão interessante e que ninguém conhecia. Então, isso nos colocou em evidência nacional. E, assim, nós somos diferentes, sim, mas a gente se orgulha de ser diferente. Então, na Viverde, se brinca, na Viverde, se aprende, na Viverde, se estuda, na Viverde, a gente faz a diferença. Regina, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um monte de filho que estuda lá, não é? Estou brincando, você bem conhece todos que, de certa forma, caminhavam conosco lá e que também caminhavam no Viverde. E eu posso dizer que eu conheço a Viverde praticamente desde o seu início, todo o trabalho que se desenvolveu nesses anos todos. A gente tem que celebrar esses 25 anos com muita alegria, com entusiasmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Regina, aproveitando esse gancho, dessa experiência tão bonita do lúdico e da ciência. Quantos resultados positivos foram conquistados nesse sentido? Sabendo trabalhar a ludicidade ao mesmo tempo e produzir questões positivas em favor da sociedade e do país atual. E, dentro desse conceito, as Olimpíadas, gincanas realizadas, foram ouvidas pela Viverde. E, por fim, mais uma questão que, na pergunta, você vai fazer o convite da apresentação da Viverde, que será em breve. Bom, eu acho que a gente não tem que separar o lúdico da ciência, do conhecimento, dos saberes. Eu acho que, quando a gente a gente trabalha no concreto, a aprendizagem se torna significativa e fica tudo mais fácil. Então, por exemplo, lá no território do brincar, a gente tinha que apresentar um vídeo de uma brincadeira de casinha. E nós ficamos pensando, nossa, mas o que a gente vai levar um vídeo de 12 minutos de brincadeira de casinha? Daí, o que estava acontecendo na escola? Os alunos maiores do Fundamental estavam brincando de cabanas, montando cabanas no minissítio. Daí, nós falamos, não, a nossa brincadeira de casinha não é de casinha com plástico. A nossa brincadeira de casinha é com elementos da natureza, é com enxada, é com a pá, é com o bambu. Então, nós levamos para o território a brincadeira das cabanas com os alunos mais velhos. E daí, todas as escolas falaram, nossa, mas vocês brincam também no Fundamental? Falei, nós brincamos até no médio. Quando um professor dá aula de física dentro de um fusca, ou fusca todo adesivado, com conceitos de física, esse lúdico está presente o tempo todo. E eu acho que é isso que faz a aprendizagem se tornar mais significativa. E a gente não preza pela competição. Eu acho que o diferencial da Viverde, diferente de outras escolas, que se preocupam muito com a competição, essa competição acirrada, nós não. Nós estamos preocupados, sim, com o aluno por inteiro, uma formação integral. É isso que eu acho que a aprendizagem significativa é mais importante. E está relacionada com o lúdico, com o concreto. Bom, nós participamos, o esporte também, o esporte, a arte, o esporte com todas as gincanas, competições, nós participamos e estimulamos muito a questão do esporte na escola. Até ontem, estava uma atleta olímpica, que vai participar agora das Olimpíadas, ex-aluna da Viverde, foi fazer uma apresentação para os alunos, se despedir da escola, porque ela está indo agora, ela vai carregar tocha a semana que vem na cidade dela, mas ela passou, ela estudou, ela se formou lá no ensino médio, e levando essa experiência para os alunos, da questão do esporte, a postura dela como estudante, como atleta, isso é muito importante. Regina, alguns anos atrás, eu lembro, veio, acho que duas senhoras da Inglaterra, se eu não me engano, ligadas ao Poeridomos, e no dia da visita, acho que era programado para vocês selecionarem dois alunos, já existia um roteiro para esses alunos seguirem, acho que teve algum deslize, vocês esqueceram dos dois alunos, pegaram dois alunos lá de supetão, que não sabiam do roteiro, elas foram fazendo as perguntas, eles foram respondendo, elas acharam que era uma pegadinha de vocês, elas começaram a fazer perguntas fora do roteiro, eles responderam naturalmente, e eu sei que no final do relatório, ela disse, é uma mulher que visita escolas no mundo inteiro, que é a Viveja, sem sombra de dúvidas, a melhor escola do mundo, queria que você falasse um pouco desse episódio aí. Na verdade, nós recebemos muitas visitas de pessoas, de outros países, de outros lugares, a semana passada teve de Cuiabá e Goiânia, então a gente recebe muitas visitas, é uma escola com uma proposta diferenciada, diferenciada, e essa da Inglaterra, são duas mulheres da Pearson, que moram na Inglaterra, e elas vieram para conhecer a escola, o Eridomos convidou como uma escola de referência, então trouxe as duas para cá, e eu, na verdade, eu chamei um grupo de alunos, fluentes no inglês, e falei, vocês vão, eu não vou apresentar a escola, vocês vão apresentar a escola, ah, mas o que a gente vai falar? Falei, vocês vão mostrar a escola, não como um corretor de imóveis, que aqui é a piscina, aqui é o menino, não, vocês vão falar o que vocês fazem aqui na escola, nos ambientes, e a gente pode ficar à vontade? Pode ficar à vontade, e daí, os alunos foram, em inglês, fluentes, foram mostrando tudo, o que eles faziam, e eu, só do lado, só ouvindo, e daí, quando terminou, elas ficaram encantadas, porque, na verdade, não foi ensaiado, elas perceberam que aquilo saía espontaneamente deles, e daí, quando terminou, ela citou que ela conhece escolas pelo mundo todo, e ela nunca tinha visto uma cena dessa, alunos tão entusiasmados e tão felizes, falando da escola. Então, Regina, assim como o Mário de Silva, tem filho da Viverde, o meu filho, desde os três anos, ela vive verde, e se formou agora na Viverde. Quantos anos tem a Viverde? Eu lembro que, no começo, eu fui visitar com o Sérgio, e até falei... 25 anos, nós estamos fazendo esse ano, eu me lembro que até comentava com o Sérgio, o dia que eu tiver um filho, eu nem pensava em ter um filho, nem casado não era, ele vai estudar aqui, porque é uma escola diferenciada, e ele ficou lá durante 14 anos, e, realmente, eu posso testemunhar que é uma escola bastante diferenciada, e muito progressista, tem um sistema muito eficiente de ensino, e, nossa, e o meu filho, se eu brincasse com ele, tirá-lo de lá, ele já ficava, totalmente possesso, porque tinha um verdadeiro amor pela escola. Obrigada. É, é uma escola... Há 25 anos, nós começamos, e todo mundo achava meio estranho até, porque era o local, todas as escolas eram no centro da cidade, é uma escola na zona rural, então, eu com uma proposta diferenciada, uma proposta já de vanguarda, uma proposta que falava de meio ambiente há 25 anos atrás, era uma coisa bem de sustentabilidade, era uma coisa bem de vanguarda. Então, nós, aqueles pais que sonharam junto com a gente, desde o início, nós agradecemos muito, porque, hoje nós temos 590, e nós temos também uma unidade em socorro, 230 alunos. E eu gostaria muito de agradecer ao vereador Valdo, que, na verdade, o território do Brincar, ele tem alguns produtos finais, Então, tem um livro, o Valdo, acho que depois vai mostrar, tem um livro, que nós também saímos com as nossas reflexões no livro, dentro desse livro tem um DVD, é o Diálogo com as Escolas, e aparecem imagens da escola, das crianças brincando, e um filme, um longa-metragem também, que saiu, e por isso que o Valdo me convidou, e fez essa semana municipal do Brincar, que eu achei uma experiência muito interessante, e nós estamos com essa ideia, nós estamos levando para socorro um pedido, os alunos do terceiro ano, como aprendem o gênero carta, então, eles estão levando a lei daqui, o exemplo daqui de Bragança, para socorro, para pedir também uma semana municipal do Brincar lá. Oi, Regina, gostaria de te parabenizar aí pela escola, conforme você mesmo comentou, que começou com seus filhos, e o filho do caseiro, e dizer que eu não tenho filhos, mas tem meu afilhado que estuda lá, tem os filhos de amigas também, e que a gente vê aí, como o Marcos falou, pelo ensino diferenciado, a motivação dessas crianças, que, desde pequeno, eles têm vontade de ir para a escola, têm vontade de interagir. Te parabenizar aí também pela projeção da escola mundialmente, como você mesmo disse, e, sobretudo, te agradecer, porque, junto com a escola, você projeta também o nome da nossa cidade. Muito obrigada por tudo que vocês têm realizado aí na questão do ensino, do ensino diferenciado, e sempre ligado ao meio ambiente. Obrigada. Obrigada. A palavra está aberta ao vereador Valdo Rodrigues para os encaminhamentos que julgar cabíveis em relação ao assunto da Tata Antimuna Lívia. O prazo para a manifestação do vereador é de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, público aqui presente, é uma satisfação, foi uma satisfação e é uma honra estar trazendo aqui a professora Regina Zago, como ela já antecipou. Eu tive o prazer de conhecer o projeto Território do Brincar em São Paulo, como já comentei aqui em outras vezes. Eu fui no lançamento do filme, do diálogo com as escolas, no Itaú Cultural em São Paulo, e lá estavam as seis escolas que participaram desse projeto do Território do Brincar. Como ela disse, documentaristas que viajaram pelo país mostrando como é que as crianças brincam. E, para uma surpresa, lá estava a Regina, com a coordenadora da escola, nesse evento. E aí, depois, nós fizemos o contato. Através dessa experiência do Território do Brincar, é que nasceu o projeto de lei que institui a Semana Municipal do Brincar na cidade de Bragança Paulista. Nós podemos perceber, e aconteceu isso em várias cidades do Brasil, já tem várias cidades que estão adotando esse projeto do Brincar. E nós, Bragança Paulista, também, como eu disse na semana passada, foi noticiário por conta desse projeto e da semana que nós desenvolvemos aqui na cidade de Bragança Paulista. Para algumas pessoas, pode ficar assim, bom, mas com tanta coisa para se discutir, vai falar sobre o brincar? Sim, brincar, porque isso faz parte do crescimento saudável das nossas crianças. A criança que tem a oportunidade de brincar, ela vai crescer de uma forma diferenciada. E a criança que não brinca, e nós tivemos essas falas durante a semana que passou, é que as crianças que brincam são crianças diferenciadas. E eu quero agradecer à professora Regina, à Escola Viverde, por ter nos proporcionado a cidade de Bragança Paulista estar no cenário nacional por conta dessa experiência que foi desenvolvida aqui. E que agora você também está levando para a cidade de Socorro. Também, através da Escola Viverde, nós tivemos a oportunidade de, na semana passada, na segunda-feira, recebemos na cidade de Bragança Paulista a Renata Meirelles, que é uma documentarista. E ela esteve em Bragança, lançou o filme, fez a exibição do filme, foi ali na Casa da Cultura. Nós tivemos em torno de umas 503 pessoas que participaram desse evento, puderam participar do filme, depois teve um diálogo com a Renata Meirelles. Na terça-feira, nós tivemos um debate, um diálogo com diversas outras escolas, trazendo a experiência do brincar. Então, veja, tudo isso é fruto daquilo que vocês começaram lá atrás, há dois anos atrás. Então, eu quero aqui agradecer a vocês, agradecer a escola por esta rica oportunidade que você tem concedido a nós e também às nossas crianças. Com certeza, a partir desse momento, do território do brincar, a partir dessa lei que instituiu a Semana Municipal do Brincar, inclusive, educadores vão repensar essa questão dessa disciplina, dessa matéria que perpassa por todas as demais matérias. Nós tivemos a participação da USF, tivemos a participação da FESB, da Diretoria Regional de Ensino, Secretaria Municipal de Educação e tantas outras escolas. Então, isso é fruto do trabalho que vocês têm desenvolvido na cidade de Bragança, então queria agradecer e agradecer também aos nobres vereadores por ter aprovado essa lei aqui nessa casa que hoje está beneficiando tantas crianças. Muito obrigado. Bom dia. senhor presidente, tratando aí de projetos de segundo turno, eu solicito a inversão da pauta. O governador José Gabriel solicita a inversão da pauta para a ordem do dia. Está em discussão. Ninguém quer fazer a palavra, coloco votação. Votação é simbólica. Os favoráveis, não estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Para discussão, a votação é segundo turno do projeto de lei 15 de 2016 de autoria do prefeito Fernandia Silva Lehm que dispõe sobre a política municipal de assistência social e o sistema municipal de assistência social de Bragança Paulista suas, BP e da outra providência. Consulto do primeiro secretário sobre o sistema de emendas. Não há emenda de segundo turno, senhor presidente. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém quer fazer a palavra. O vereador Valdo ali. O vereador Valdo, com a palavra. Enquanto o vereador Valdo se manifesta, aí eu também quero, nós já falamos um pouco do projeto na semana passada, mas até tive em contato com algumas assistentes sociais para entender, continuar entendendo o projeto. E esperamos aí com o executivo, não sei se dá tempo ainda nesse governo, mas que envie essa casa aqui uma reforma administrativa de todas as emades lá, inclusive com a isonomia dos funcionários, das funcionárias de carreira lá, algumas com mais de 20 anos aí, continua júnior. Então, esperamos aí que venha essa casa, depois desse projeto aqui, esse projeto também da reforma administrativa, que vai contemplar a URH e todos os funcionários de lá. eu quero só acrescentar, já falei na semana passada, da importância deste projeto para a cidade de Bragança Paulista. Nós temos algumas secretarias aí que estão avançando no marco regulatório, e este aqui é um marco regulatório que vem para ficar. E aí, na sequência, vem realmente aquilo que o vereador Gabriel aí falou, também concordo com a sua fala, isso é necessário. E eu quero, aqui, eu não comentei na semana passada, mas dizer, novamente, destacar algumas pessoas que foram importantes nesse processo, que foram os conselheiros municipais da assistência social. A professora Cida, que foi presidente do conselho, o doutor Ademir, que é presidente da Associação dos Psicólogos, que passou por lá e também deixou a sua marca, cobrou insistentemente para que esse projeto de lei viesse a essa casa. E hoje, a Sônia, que está à frente do conselho municipal. Então, a todos os conselheiros municipais, a toda a equipe da Semadis, ao secretário, meus parabéns aí, porque isso realmente vem para ficar, marca a história ali, e que era um anseio de muitos anos dos próprios servidores e profissionais que trabalham na assistência social do município. Quero também aproveitar e justificar, a vereadora Rita Vale tinha um compromisso, já agendada, ela não vai estar, mas ela, se estivesse, também votaria a favor deste projeto. Só quero lembrar, presidente, primeiro, acho que o artigo terceiro da lei já está muito clara, quando ela diz constitui finalidade da assistência social, a promoção e proteção à vida. Eu acho que isso sintetiza a importância da assistência social e dessa política municipal. É uma pena, Gabriel, que este ano não pode mais ser regulamentado isso, porque teria que criar e gerar despesas para o município, e o prefeito, politicamente, é impedido disso, de fazer pelo período eleitoral. Mas esperamos que o próximo gestor cuide disso, porque ele estaria gerando novas despesas. Aquilo que não existe não pode ser regulamentado ainda. Mas é importante você lembrar isso, citar, para que todos tenham os seus benefícios reconhecidos no momento certo e possam continuar trabalhando com tanto amor, defendendo e acolhendo as pessoas que tanto necessitam com tanto carinho como fazem no dia a dia. Pois não, só fazer uma acréscima aqui. Claro. O secretário Marcos Roberto marca a história deixando essa lei aí. É importante, são portas que se abrem para que a nossa sociedade possa ainda mais agir e trabalhar para o bem comum, cuidando principalmente do que mais precisa. Parabéns ao prefeito e a todos nós que votamos a favor desse projeto. Obrigado. Obrigado. Ninguém mais quer dar a palavra e está em segunda votação do projeto. Correio de Maria Simba, aprovação, votação nominal. Votação encerrada. O projeto de lei nº 15, 2016 de autoridade do prefeito Fernando Dias Silva Leiva em segundo turno foi aprovado por unanimidade. Para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei nº 18, 2016 da autoria do vereador Valdo Rodrigues que dispõe sobre o reconhecimento da prática do grafite como manifestação artística e cultural no município de Bragares Paulista. Consulto do primeiro secretário sobre estenda em emenda. Não há emenda, senhor presidente. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém querendo fazer dar a palavra. Está em segunda votação o projeto. O correio de Maria Simba, aprovação, a votação é nominal. ou no? Não há emenda. O que é o projeto de lei nº 12,-1,-1,-1,-2,-1,-2,-1,-0. O padre está em dúvida. Votação encerrada. O projeto de lei 18, 2016, da autoria do vereador Valdo Rodrigues, em segundo turno, foi aprovado por unanimidade. Para discussão e votação em turno único, a moção 07, 2016, da autoria do vereador Gislene Buenagi, requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudo visando a implantação do projeto CEP Rural, que consiste em identificar todas as propriedades rurais do município com placas padronizadas, a fim de facilitar a sua localização. Solicito do primeiro secretário de turismo para exceder a comissões permanentes. São favoráveis. O vereador Paulo Márcio se despeça a leitura de exceder a comissões permanentes. Está em discussão, está em votação. A votação é simbora. Os favoráveis, os presidentes, como estão, os contados do manifesto, está aprovado. Consulto do primeiro secretário sobre seis emendas. Não há emendas, senhor presidente. Está em discussão única a moção. Com a palavra, a vereadora autora G. Senhor presidente, gostaria de solicitar dos nobres pares o apoio a essa moção, tendo em vista, inclusive, que a moção é uma solicitação ao Executivo, no sentido de que possa fazer um mapeamento georreferenciado, porque a gente tem visto a zona rural de Bragança Paulista crescendo dia a dia, e, de fato, está ficando difícil a localização de determinados locais. Eu peguei como referência um exemplo da cidade de Botucatu, que já implantou esse tipo de localização, através do CEP Rural. Então, eu gostaria do apoio dos nobres pares. Obrigada. Vereadora G., eu quero me manifestar a respeito dessa sua moção. Eu fui o relatório da Comissão de Educação, eu dei uma lida no projeto, eu achei, na moção, que se tornasse um projeto, é de grande valia para a nossa cidade. Eu, que, por exemplo, trabalho nesta área de localização de endereço, a gente sabe a dificuldade que têm as pessoas, quando necessitam de fazer uma entrega na zona rural, de procurar um morador na zona rural, até mesmo no que diz respeito à ambulância, corpo de bombeiro, polícia militar, eu vejo como de grande valia. Parabéns pela moção. Eu agradeço o seu apoio, vereador. Também, presidente, gostaria de cumprimentar a vereadora Gisnene Bueno, por essa indicação, essa moção, porque, além disso, permite que a comunidade seja mais valorizada, seja reconhecida. E, com um detalhe, nós temos aí centenas de estradas rurais que sequer nomenclatura têm, e vai exigir, a partir disso, uma identificação com o nome, que as pessoas passarão a ter uma identidade, um nome, um endereço, é como ter um documento. Então, quero cumprimentá-la pela importância desse projeto, dessa indicação, que, com certeza, trará benefícios positivos à comunidade rural e a todo o município. Eu agradeço o seu apoio, até porque, vereador, só uma lembrança, antigamente a gente falava, perto de tal venda, tal lugar, só que a zona rural tem crescido tanto ultimamente, que essa localização já não está sendo mais possível. Por isso, a partir disso, também surgiu a ideia. O endereço produz cidadania, acho que isso é fundamental. Obrigada. Ninguém mais querendo fazer essa palavra, está em votação. Única moção, o quadro do Marecim, para aprovação, a votação é simbólica. Os favoráveis, o senhor Ernesto, não estão, os contrários se manifestem. A moção 07 de 16, da Autoridade da Vereadora Zilene Buenagy, em turno único, foi aprovada por unanimidade. Apreciação e requerimento de urgência. Senhor presidente, questão de ordem, quero pedir a dispensa da redação final do PLC 18 de 2016, a dispensa da redação final. O governador José Gabriel solicita a dispensa da apresentação da redação final do projeto 18 de 2016, que foi aprovado agora por unanimidade. Está em discussão o pedido de dispensa. Está em votação, votação é simbólica. Os favoráveis, o senhor Ernesto, não estão, os contrários se manifestem, está aprovado. Apreciação e requerimento de urgência. Não há, não há. Retornando ao item 6 da pauta, manifestação do vereador sobre posições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para manifestação do vereador sobre posições e assuntos de interesse da comunidade. No serviço de mentais, a mesa comunica o tempo ensinado a cada vereador inscrito a 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja relevância municipal. Havendo a parte do vereador inscrito, a direita mais 2 minutos para a conclusão. O primeiro inscrito é... Vereador Marcos Vinícius Valle. Senhor presidente, senhores vereadores, padre José Mildo, nós já anunciamos aqui outro dia que a festa do peão arrecadou de SS 85 mil reais. considerando-se que 3% da arrecadação, o ISS é 3%, parte do princípio que a festa do peão arrecadou apenas 3 milhões de reais, aproximadamente. Padre, agora nós recebemos uma resposta aqui também que foi gasto pela prefeitura só em horas extras, guardas, 105 mil reais. ou seja, nós arrecadamos de SS 85 mil reais e nesse momento de crise total do município pagamos 105 mil reais de hora extra para funcionários da prefeitura fazerem a festa. não estou contando a água, não estou contando a energia do posto de monta que se soma a esses valores. Eu sei que também deve ter um valor que eles pagam pela festa, etc e tal, mas, peraí, peraí, senhores da imprensa, 105 mil reais horas extras, 85 mil reais de SS, uma festa que o dinheiro sai muito mais do que entra na cidade, só perguntar para qualquer comerciante é só observar em loco, sai dinheiro da cidade, em grande quantidade. Eu acho que a gente tem que revisar esses, mudar esses conceitos. E o que é pior, padre, nós falamos antes, que todo ano é 80 mil, 90 mil, eu falei, pô, tem que fazer direito, você gosta de SS, não é possível, não é possível gastar 85, ganhar 85 de SS e gastar 105 em momento de crise. Está se cortando hora extra em tudo. Ah, falta policiamento, nós estamos cortando hora extra. Ah, falta não sei o que, estamos evitando pagar hora extra para funcionários. Ah, a avarição diminuiu o número de funcionários, para não pagar e gastamos 105 mil na festa e arrecadamos 85. Está errado. Hoje, foi convidada a responsável pelo setor de arrecadação da prefeitura para a gente entender como é que foi feita essa arrecadação. Como nós convidamos a semana passada, nos pediu para remarcar, nós remarcamos para dia 21 de junho, né, para que a Comissão de Justiça ouça, a responsável pela fiscalização, para a gente entender qual o critério, porque, pelo que me consta, só num show lá do tal do Wesley Safadão, tinha no mínimo 60 mil pessoas lá, 70 mil pessoas. A 30 reais, são 2 milhões, eu estou chutando baixo, 30 reais de ingresso. São 2 milhões de 100, 3% ou 68 mil reais. A festa inteira arrecadou 85. Tem camarote, tem estacionamento. Eu, e todo ano a gente fala, mas a gente fala depois, dessa vez nós falamos antes, não deu nada a falar antes. Fala, pai. Marcos, eu penso que essa questão é muito, muito grave, na verdade. Em relação ao show realizado e que tinha lá 60, 70 mil pessoas, que eu também acho que tinha um público dessa grandeza, um dos responsáveis da festa garantiu com todos os pincos e letras que não tinha mais do que 30 mil pessoas. Agora, fatos completamente inverídicos. Também, Marcos, eu estou falando de coisas que eu vi e que eu passei por ali. ver que pulseirinhas não eram lidas ao código de barras, ingressos que não entravam pela catraca e ia para a mão do responsável ali, obviamente, não eram computados e, possivelmente, possivelmente, voltava para a mão de cambistas. Então, isso tudo é muito grave. É necessário isso fazer, Marcos, até, quem sabe, nesse sentido, em relação até à empresa, é que agora já foi, não há como resgatar isso. mas tem uma auditoria sobre isso para descobrir realmente o quanto estão lesando oficialmente o município. É, porque nós temos que coletar isso, porque não é possível, todo ano é isso. Essa festa, ela é um sucesso em termos de organização, em termos de lazer. Todo mundo gosta da festa, tanto que ela é um sucesso, por isso que ela rende dinheiro. só que o esquema todo é do dinheiro sair da cidade. 70% ou mais das barracas é de pessoas de fora da cidade. Há uma exclusividade na venda de bebidas. Essa exclusividade na venda de bebidas faz com que o barraqueiro seja obrigado a comprar bebida do organizador da festa. Há um preço de 3, 4 reais, por exemplo, de cerveja para vender a 5. para ganhar um real. Ele não pode comprar no supermercado raro, no supermercado big, no supermercado União, aqui em Bragança ou no comerciante de Bragança. Ele tem que comprar do organizador. E ele ganha um. Aí, se você calcular que 200 mil pessoas foram representadas na festa, 100 mil são de Bragança. Tem gente que vai 10 vezes na festa, então, eu estou falando pessoas nesses termos. metade de Bragança que todo o dinheiro sai para fora, cada um gastou 60 reais, você tem uma evasão de 6 bilhões de reais na economia de Bragança. No mínimo. No mínimo. Ou que dá um efeito antes da festa, já prejudica, durante a festa que fica tudo as moscas na cidade, o comércio, e depois da festa o chamado efeito ressaca. Uma cidade pobre. Nós não queremos acabar com a festa. Em extrema tem uma festa, maravilhosa. É menor, é evidente, mas é dos mesmos moldes. Promovida pela prefeitura. De forma profissional. Não dá ingresso para todo mundo, não dá ingresso para... E não é deficitária. Não é deficitária. Aqui nós conseguimos fazer uma festa que arrecada de S&S 85 mil e que gasta, a prefeitura gasta 105 mil só com guarda. Ah, tenha paciência. É revoltante. É revoltante. E isso a gente falando antes. Todo ano e falando antes. Eu lembro o padre falando antes. Olha, antes da festa, nós queremos ter que fazer um esquema de apuração do ISS. Nós pedimos aqui uma indicação. Eu falei, padre, eu quero ser coautor. Isso acontece todos os anos. E aí, deram uma maneirada. O ano passado foi 78, esse ano foi 85. Ah, 83, 85. Não é brincadeira. foi ou não? Além disso, que você está falando de rever conceito com relação à própria exposição agropecuária no sentido da exposição dos animais, isso decaiu bastante. Ela fica numa posição totalmente... Completamente desprivilegiada, não tem incentivo para o produtor aqui também, estar podendo expor os animais e vender o seu produto. É só show, show, mais nada. Na verdade, o show é... Antigamente, não era dessa maneira. Não, era exposição agropecuária. Agropecuária, isso. Ela está em primeiro lugar. E hoje nós temos a festa do peão em que o roteio tem um certo destaque, mas tem muito mais destaque ou... O show, né? Nós estamos falando aí de leis, todo mundo fala de lei, lei, precisa mudar a lei. Aí tem o estupro coletivo lá no Rio, até uma história bem confusa, né? E está sendo apurada. E tem que mudar a lei, não tem que mudar a lei, a lei é rigorosa, gente. Precisa aplicar a lei, aplicar a lei. Não é? mudar a lei. Penas no Brasil, homicídio, 12 a 30. Latrocínio, 20 a 30. Tráfico de drogas, 5 a 15. Extorsão, melhoria de sequestro, 8 a 30. problema não é mudar a lei, o problema é aplicar a lei. Tanto na esfera penal, como na esfera administrativa, como na esfera civil. Eu sou vereador aqui há muito tempo, vocês sabem disso, fiquei duas de fora, mas desde 77 eu estou aqui, fiquei duas de fora. Eu fiz várias leis aqui em Bragança, eu fiz uma lei proibindo o fogo, que é usado fogo, queimada, etc e tal. Continua tendo queimado. Fiz outra lei, da poluição sonora. Aplica de vez em quando, tem uma certa aplicação, melhorou um pouquinho, mas não se aplica a contendo. Fiz uma papichação, que eu saiba, não vi aí nenhuma aplicação da lei papichação na área municipal, o Kiki falou que tem algumas na área criminal, que foi para ele, não é isso? Tem também, proibindo caminhões de pegar água nos lagos. O Bragança de Jornal fotografou, botou em manchete, a resposta que eu tive da prefeitura é que eles estão fiscalizando, mas nunca pegaram nenhum caso, nunca viram. Eu até, eu acho que a gente devia trocar. Eu vou pegar o meu cover aí, o meu mal acabado, que é o Deus Mar, e colocar de fiscal na prefeitura, porque eles fotografaram lá 20 caminhões. Só na Ípica lá, a qualquer hora. Não tem nenhum. Tem uma lei também? punindo-se a tirar lixo de qualquer espécie, ruas, estradas, lagos. Na minha autoria também. Eu só acho que eu fiz. Nunca vi pegar ninguém. Então, o problema do Brasil, o pessoal tem essa confusão, Mário, precisamos mudar as leis. Não precisamos mudar as leis, precisamos aplicar as leis. Lei tem de monte. Aliás, eu digo, o Brasil tem leis da Suíça, fiscalização da Nicarágua e cultura do Brasil. Daí mistura tudo, né? Aí você não tem aplicação. Aí você não tem aplicação. Então, é isso que eu quero falar na noite, na noite, não na tarde de hoje, destacando aí a minha estranheza de nós gastarmos 105 mil reais de horas extras no momento de crise com funcionários municipais e arrecadarmos 85 na festa do piano. Próximo inscrito, vereador Mário B. Silva. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Eu quero ser rápido aqui hoje, senhor presidente. Duas ou três sessões, inclusive na última, eu também falei sobre esse assunto. O desmando que está a administração do senhor prefeito Fernão Dias, se eu não me engano, a Gi falou um acontecimento aí que teve, e eu falei no microfone o que aconteceu na Rua Amazonas, no Parque dos Estados. Olha o desmando, como não tem fiscalização, não se tem cobrança, eu quero que o pessoal mostre, eu falei da lombada, cobrei a lombada e fizeram, cobrei nessa tribuna e fizeram os buracos da lombada, vereador. Tinha um do lado e o outro deixaram. Acho que eu tinha que ter falado que eram dois buracos. Está aí, isso é uma realidade. Quando nós, vereadores, cobramos, o senhor prefeito, cobramos as pessoas ligadas diretamente a ele, o padre sabe muito bem disso, com certeza o senhor passa ali, padre, o que vamos falar? Esse vereador, nós vereadores, estamos mentindo? Está aí, é uma realidade, cadê a fiscalização, cadê a cobrança? Isso cabe também em todos os setores da administração municipal. Não é só, cabe no setor que o senhor acabou de falar, vereador Marcos Vale, cadê a fiscalização? Cadê as pessoas que tinham de estar ali fiscalizando? e olha isso, aí vou na mesma coisa que o Marcos Vale falou, são homens trabalhando, tem de colocar no papel, caminhão, material, tem tudo, Marcos, ninguém sabe fazer essa conta, aí com certeza amanhã ou depois sai uma outra equipe para fazer a mesma coisa que já era para ter sido feito há uns 15, 20 dias atrás. Então, quando esse vereador sobe na tribuna, a gente sobe, para falar a verdade, para falar o que realmente está acontecendo na administração Fernão Dias da Silva Leme. Obrigado. Eu quero também falar aqui, eu, vereador Miguel Lopes, outros vereadores aqui, se eu achar aqui, se me permite eu falar sobre o assunto também, fizemos um pedido de informação que eu venho cobrando também o executivo, cobrando as pessoas ligadas direto a essa pasta, mais o senhor prefeito, eu vou relatar aqui alguns casos, Marcos Vale, de exames, estão parados, desde, esse pedido de informação chegou dia 26 de abril, está aqui, ultrassom transvaginal, 1970 ultrassom transvaginal, parado, ultrassom, vias urinárias, 922, parado, e isso até o dia 26 de abril, quantos que não já chegou, Marcos, até a presente data, mamografia, 900 mamografia, parada, vereador Gabriel, 900, parada, esperando, é parada, e esse vereador aqui vem cobrando, outros vereadores cobram insistentemente, 1970, isso é uma vergonha, quando nós chegamos, dá um total de quase 8 mil exames, parado, vereador Jorge, e não é de hoje que nós estamos cobrando, o vereador Miguel Lopes cobra direto, qual o exame que o senhor cobra, vereador? Colonoscopia. Colonoscopia. Todo mundo sabe já. É uma vergonha, Rita, você que sempre tratou desse caso, a mamografia, que é uma ligada direto à qual você era presidente de uma associação, a qual o seu prefeito é seu primo, o que está fazendo? Não escuta? Nada. Nem isso, vereador, é uma vergonha que nós estamos passando, não atende ninguém, principalmente, fala muito da mulher, principalmente a mulher. O que o prefeito está fazendo? O que a Secretaria de Saúde está fazendo? O que está fazendo, Miguel? E outra, eu quero fazer um pedido de informação também. Mês, qual o valor destinado à compra de exames, em geral? Eu quero saber e quanto seria necessário, uxa, para suprir mês a mês essa demanda de exames. Pode falar, vereador. Eu gostaria de fortalecer também a sua fala, também vou entrar um pouquinho nesse tema hoje. A gente está vendo aí, Mário, que poderia ser feito um mutirão. Nós temos possibilidades de estar buscando esses recursos, vou estar falando também, mas eu queria fortalecer que, na realidade, a mulher não está sendo tratada com carinho dentro do nosso município. E, principalmente, na prevenção, que a gente sabe que esses exames são de prevenção. E esses exames são fundamentais para que ache o tratamento para depois não virar alta complexidade. Então, é um descaso, realmente, com essa questão da mulher dentro de Bragança Paulista e na questão até dessa questão do câncer, que a gente sabe que grande parte das pessoas, se forem diagnosticadas prematuramente, automaticamente vai ter mais possibilidade de ter a cura. Ô, Rita, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que tem mais conhecimento do que eu nessa área. Eu lembro, no mandato passado, você cobrava muito o executivo, o prefeito Jango, participei de algumas reuniões, vários assuntos ligados, principalmente à questão da saúde, por você ser uma pessoa ligada direto à saúde. Você chegou a falar para o prefeito Fernão Dias referente a essa situação aqui, que você conhece melhor do que eu, referente a esse assunto, essa prevenção que o vereador Jorge falou. Ele chega a falar alguma coisa, Rita? Você chegou a já comentar com ele alguma coisa referente a isso, exames em geral? Mas eu quero falar especificamente a esse setor que você conhece bem. Você que montou uma casa, uma associação para cuidar disso, eu sei que você realmente cuida com carinho. Você chegou a já falar para o prefeito referente a isso? Não, o prefeito não necessariamente. Eu já discuti várias vezes na Secretaria de Saúde, mas eu não tenho conhecimento desse número tão alto das mamografias. Eu sei que o ultrassom tem uma demanda reprimida interessante, mas a mamografia eu não tinha conhecimento desse montante de casos aí. Rita, você como está assinado pela Secretaria de Saúde, você como ligada direta à entidade, eu vou passar para você, para você ter conhecimento, não só mamografia, mas vários exames como citei aqui. Bom, esses exames de maior complexidade eu tenho conhecimento, sim. Então, é uma situação... A mamografia, especificamente, como você citou aí a questão da prevenção do câncer de mama, mas eu não tenho esse dado aí. Eu vou passar para você, até para você ajudar nós vereadores a cobrar diretamente. Com certeza, eu já fiz até uma anotação, vereador, para eu fazer uma cobrança também, com certeza. Porque, realmente, eu vou passar a cópia para você, vereadora, porque está aqui, assinado pela secretária e endossado pelo prefeito Fernão Dias. Eu fiz um pedido de informação anteriormente, mas não cheguei a pedir de mamografia porque não tinha, no meu conhecimento, essa demanda reprimida. Porém, os ultrassons, eu tenho até esse número de alguns meses atrás que tinha, realmente, uma demanda reprimida alta. Vereador, se depois o senhor puder passar uma cópia também da mamografia, porque eu fiquei um pouco espantado, principalmente porque a conversa na regulação, na secretaria, quando a pessoa chega ali, qualquer cidadão que vá com pedido de mamografia ali, a orientação é para que saia agendado do posto. Volte no seu posto e saia agendado porque não tem fila. Ou o cidadão, ou melhor, a cidadã saiu do posto com pedido e nem passou na recepção para agendar. Então, essas informações estão desencontradas com a orientação que é dada pela secretaria. Depois, eu quero até uma cópia, o senhor me permitiu. O Jorge, o senhor tem cópia desse pedido também, de informação? Não tem? O senhor tem também, não tem, vereador? Então, vereadora... Então, precisamos realmente apurar isso, porque... É o prefeito Fernão Dias que assinou, junto com a secretária de saúde. Não foi eu, não foi o Jorge que colocou esses números aqui, não. Isso até o dia 26, Miguel, de abril. Quantas pessoas de todas, de vários exames estão precisando de... Já chegou 8 mil, 10 mil exames, e a administração municipal. E eu venho cobrando toda terça-feira, diretamente ao executivo, a essa casa aqui, mas, realmente, o prefeito não toma... não toma um chá de simancol, não resolve nem a metade. Eu vou passar para a senhora. Vereador, o senhor ouviu aí, até a vereadora Fabiana, no início, a indignação. Não se faz raio-x no centro de saúde, porque está esperando no laudo do TEC. Aí, a demanda de raio-x que tem ali, estão por aí o senhor ver também como que está o andar da carote. Então, é vergonhoso mesmo, vereador. Então, eu quero reafirmar o que eu tenho em mãos é oficial do senhor prefeito e da secretária de saúde. Isso aqui não foi eu que coloquei, vereador. Isso aqui está em mãos e eu gostaria que a senhora se aprofundasse mais no assunto, até em virtude da senhora ter criado uma associação sobre isso, porque é vergonhoso isso que está acontecendo no nosso município. Se fosse meu primo, eu cobrava 24 horas na casa dele isso aqui. 24 horas na casa dele, que era meu nome que ia ficar. Era meu nome que ia ficar. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Próximo inscrito, vereador Miguel Lopes. Sr. Presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, a imprensa. Fiz também esse pedido de informação junto com alguns colegas vereadores aí, o mesmo assunto que o vereador Mário trouxe a essa tribuna. Está aqui o documento, do dia 26 de abril de 2016, número 214 de 2016. Graziella Bertolini e o senhor prefeito Fernão Dias. Falando da mamografia, falam-se que não aceita encaminhamento de médico do postinho. tem hora que esbarra nisso também. Tem que ir para o especialista. Então, imagino eu que quem pediu esses exames seja o especialista, já que da forma que alguns funcionários entendem, médico do UPA, do postinho, não pode fazer esse pedido. Eu não me aprofundei aí na legislação, mas eu acho que isso daí não é real. Não é real. 900... Eu queria fazer um pedido de informação, senhor presidente, porque aqui nesse pedido de informação veio números. Nós estamos falando aqui de 18 a 20 mil exames atrasados. De 18 a 20 mil, viu, vereador Marcos? De 18 a 20 mil. Da forma que eu estou entendendo aqui, é isso. Quais as datas desses exames? Principalmente mamografia, tudo, vá. As datas. Porque a gente vê médicos especialistas na área, ou secretários, vê prefeito falando, pessoas que dominam esta área, após você diagnosticar um câncer, estamos contra o relógio. Nossa, estamos contra o relógio. O paciente solta contra o relógio, na fila, aguardando a boa vontade. Me desculpe, vereadora Rita, lamentável também, 900 casos aqui, a senhora deveria estar um pouco mais a par aqui, devido ao trabalho intenso que a senhora faz em cima disso, e como disse o vereador Mário B. Silva, ah, se eu fosse primo do prefeito. É, tem que procurar. Cirurgia geral, 700 casos. Avaliação, dermatologia, mil e oito e oito e oito casos, quase, mil setecentos e quarenta casos. Será que eles têm bola de cristal? Será que e o câncer de pele que se fala um tanto? Será que está tudo bem? Vai deixar? Deixar correr? Deixar passar o ano aí? Não. muito mais coisa aqui, viu, gente? Endocrinologia infantil, 22 casos, endocrinologia, 266 casos, ofitalmologia, 2390 casos, pneumologia, 301 casos, reumatologia, 188 casos, urologia. Será que tatou aqui urologia? Quase setecentos casos. Será que não foi especialista ao que deu esse diagnóstico já não tem alguma suspeita de câncer, alguma coisa mais grave? Ou será que tudo isso aqui leva a um... Lá na frente pode virar uma gripe forte, não tem muito... Como alguns aí falam para a gente, parece que não... virou moda uma época, até hoje, muita gente fala para a gente da virose, quase tudo virou virose. colonoscopia, que eu falo tanto, 803 casos, exame grave. Todos os exames aqui são sérios. Eu quero saber a data de todos. Há quanto tempo? Isso aqui é caso de Ministério Público, sim. Nós, se ficarmos com o braço cruzado em cima disso, estamos ajudando pessoas, ir a óbito com a inoperância aí da Prefeitura, de Secretaria de Saúde, me perdoe a secretária, que a gente vê o trabalho dela, mas isso aqui não pode acontecer, secretária. Isso aqui não pode acontecer, senhor presidente. Isso aqui é muito grave. radiologia simples, 998, mamografia, como o vereador já falou, 900 casos, volto a repetir, 900 casos, e falam tanto, né? Falam tanto. Olha, embaixo aqui, total, 7.878 exames nesta folha, ultrassom de abdômen total, 600, rins e via urinárias, 922, ultrassom mamária bilateral, 502, e ultravaginal que já foi falado, 1970. Olha aí, 7.061. Agora aqui, gente, tem mais, tem muito mais. Dobre arterial, membro inferior, direito, doble, doble, doble. Total, 7.061, anexo 2. 2. 2. 3. Isso não falando da situação de uma, para muita gente que mexe com isso, parece que é simples, né? Uma cadeira de banho, uma cadeira de roda, né? Para quem não está precisando, para quem não está precisando, parece que para quem trata, diz, quem tem essa obrigação, parece que é simples. Não sabe o que é uma cadeira de banho, uma cadeira de roda, para quem está na cama, está precisando. Vá procurar. Vá procurar, vê se tem. Não tem. Então, senhores, vamos fazer uma força-tarefa aqui, os 19 vereadores, eu peço, nesse caso da saúde, vamos falar com o prefeito, se for necessário. No caso da garagem, a garagem está em frangalho, sem máquina, sem nada, o secretário que assumiu, o Eriton, tentando fazer milagre lá. Não seria a mesma situação da secretária também? Vamos ver com o prefeito. E se for o caso, ver com o Ministério Público. Este caso, senhor padre, o senhor como líder do prefeito, não se cale com isso daqui, diante disso? Depois a população procura o vereador, a minha mãe está na cama, precisa de uma cirurgia, precisa disso, precisa daquilo. O vereador liga lá, o vereador encaminha para o Ministério Público, manda a pessoa para o Ministério Público, ah, mas eu não precisava procurar-se aqui. Direito é direito. é direito do cidadão e dever do Estado, dever do município. Ah, o vereador não é área de saúde. Eu comparo uma área de saúde, uma pessoa acamada, um câncer, uma pessoa com o descaso da prefeitura, num completo abandono, neste caso, com uma ponte que caiu, que é menos mal, é obra, mas é obrigação da prefeitura, é o trabalho do vereador. prolongamento de rede de água num bairro, uma ponte, uma pavimentação asfáltica, cobrar que se cumpra a lei 8080, que é clara, saúde, um direito de todos e dever do Estado. A lei 8080 fala tudo. É muito grave isso daqui. Isso daqui é muito grave. Obra, as ruas que não dá para passar nem de bicicleta, o mato, meu pai do céu, o estacionamento do UPA lá acabando em nada, não consegue andar nem a pé lá dentro, uma cratera enorme que está se formando. Ainda, ainda dá para arriscar ir lá falar com os moradores e falar, pelo amor de Deus, o prefeito não está indo bem, é má gestão mesmo, não está administrando bem. Mas chegar numa família, olha, eu estou com a minha mãe acamada, quebrou o fêmur, precisa de cirurgia, falta, faz um ano que está esperando. Tem um exame ali, faz dois anos que a pessoa está esperando. Só um minuto, faz dois anos que a pessoa está esperando. Agora informaram, era que faltou Gil, faltou não sei o quê, faltou não sei o quê, dois anos para informar a pessoa que está faltando o documento. Você vai falar para esta pessoa, ah não, a sua mãe está com câncer, está acamada, está com o fêmur quebrado, aguarde, viu, aguarde que vai ter reunião lá, vamos ver, não tem condições de falar para essa família isso. Não tem condições. Isso aí não tem condições. Isso aí não tem condições. me perdoe, pois não, a palavra. Miguel, eu fiz uma consulta muito rápida com a secretária sobre essa questão principalmente das mamografias e o que ela disse é o seguinte, que realmente não há demanda reprimida. O que há, na verdade, é a dificuldade de agendamento que é diferente. Todos estão sendo atendidos num prazo limite de 90 dias, em média. Todos os casos estão sendo registrados, estão sendo acompanhados, isso sendo atendidos. Acredita-se que até setembro toda a lista estará zerada nesse prazo. O maior absorvimento para falar de setembro para quem está com câncer? Eu não estou aqui, Miguel, falando, não sou eu quem resolvo, eu não sou médico. Eu estou dizendo, essa é a data, essa é a data que a secretária me passou. Eu tenho a obrigação de informar o qual é patrão de 4.500 funcionários. 4.626. O senhor é líder do patrão. O senhor é líder do homem que ganhou com mil promessas para administrar a cidade. Então, não venha com um pano quente, não. Eu não estou pano quente, estou informando aquilo que o senhor pediu. Fale para mim. Eu não pedi para o senhor. eu não entendi a posição de alguns hoje que estão querendo simplesmente nos atacar ao invés de tratar a problemática. A questão é a problemática. O problema é esse, é tem que ser resolvido? Tem. E todos nós temos que cobrar nesse sentido. Essa conversa, padre, chega uma hora, essa conversa chega uma hora que a paciência da gente chega ao limite. Com todo respeito ao senhor prefeito, ele esteve aqui, eu tenho gravação aqui falando há dois anos e meio atrás que não ia faltar mais nada. Sabemos da situação, tudo bem, não se faz milagre. O que eu estou querendo aqui é atenção no caso de saúde. a secretária, acabei de falar aqui o respeito que eu tenho por ela, o jeito que ela trabalha. Será que não está faltando mais ajudar mais ela, mais ajuda por parte do prefeito, o prefeito ir buscar verbas no governo federal, pegar o chapéuzinho na mão, ir no governo estadual para acudir Bragança? Nós não podemos ficar numa queda de braço politicamente, tem hora que você tem que pegar, ah, somos representantes do povo, tem que pegar o chapéuzinho na mão e ir pedir. Ver quem tem a chave do governador, ver quem conhece o governador e ir pedir, falar, pelo amor de Deus, eu estou com 15 mil exames parados na minha cidade. É isso que eu estou querendo, eu não estou querendo, eu não estou somente cobrando, apesar que é a obrigação do senhor e do prefeito arrumar uma saída, do senhor que eu digo como líder. De todos nós, eu já fui, não, eu estou fazendo a minha parte, eu não tenho a caneta na mão. Todos nós, também não tenho a caneta na mão. Eu não tenho a caneta na mão, eu já fui líder de prefeito aqui, ou o prefeito dava um jeito, ou não tem jeito de liderar ele, ou não tem jeito de liderar ele, tem que jogar as claras aqui, o senhor está me tentando discutir comigo, no qual o senhor devia falar assim, vereador, o senhor tem toda a razão, estamos falando aqui de 10, 12, 15 mil pessoas, o senhor tem razão, eu vou cobrar com mais veemência o prefeito, ou então acompanhe os senhores até a prefeitura, estamos falando de vida, eu tratei de uma questão específica que houve resposta. Estamos falando de vida, de vida, nada contra atacando o prefeito, não, só não aceito quando falamos de seres humanos, que está na fila, não estou jogando totalmente a culpa na secretária, não, o prefeito tem que chamar para ele e ver o que está acontecendo, vamos na prioridade, a prioridade para mim é saúde. Tem situação que a gente não tem o que falar para a família, quando o senhor vê uma camada, uma pessoa aguardando a cirurgia, não tem o que falar, padre, e o senhor pensa assim como eu, não tem o que falar, chegar numa situação, olha, hoje me procurou uma pessoa, olha, eu infartei, estou morrendo, o coração meu, tem hora que dispara, quer sair fora do corpo, eu estou tomando um rivotril, eu não estou bem, eu vou morrer, não sei o que, não sei o que, é falar para mim que demora um ano e meio, falar para mim que demora um ano e meio, não vou citar o nome do homem aqui, não vou falar nada, vou correr atrás disso, falei para ele, olha, o único caminho que nós temos aqui é o Ministério Público, o único caminho é o Ministério Público, porque o senhor fala, encaminha, manda a pessoa para lá, falam de oito meses, falam de seis meses, falam de um ano, então, um minuto só, vereador José Mildo, depois dão para o vereador Amaro. Vereador, duas coisinhas, o líder do prefeito falou que até setembro esses casos, essas 900 demandas que estão aí vão ser sancionadas, é isso? Essa foi a fala da secretária. A fala da secretária. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, Miguel, se o senhor me permite, quando eu subo nessa tribuna, não é para atacar nem um colega vereador e nem prefeito, é para cobrar o que o senhor prefeito Fernão Dias prometeu no seu plano de governo. Agora, quem se sente acuado diante de uma cobrança de um vereador ou de um munícipe quando chega para nós, na minha avaliação, é conivente com essa situação. eu não vou ser conivente e não vou ter medo de quando alguém tenta insinuar algo para mim. Estou fazendo o meu papel de vereador, vou continuar fazendo até o dia 31 de dezembro de 2015. Agora, cobrar principalmente quando se refere a casos de saúde, falar que é um ataque, é um afronto, é um afronto a quem? Quem está afrontando é o senhor prefeito que está afrontando a população, que está afrontando 8 mil, 15 mil exames que estão aí parados e agora vereadores que apoiam o prefeito acham que essa cobrança desse vereador, do senhor vereador, é um afronto ao senhor prefeito ou é um afronto a qualquer outro vereador? Isso me envergonha, vereador, isso me envergonha porque eu estou fazendo o meu papel. Então, quantas vezes for preciso o vereador Marcos Vaz, eu vou cobrar o senhor prefeito, vou cobrar a secretária, a qual tem o meu apoio também, a secretária de saúde, pelo empenho que ela vem fazendo referente à saúde, mas a culpa total é do senhor prefeito Fernão Dias, um homem que não assumiu o compromisso, assumiu sim, assumiu uma cadeira em Bragança Paulista e esqueceu da população. Agora, eu não vou aqui subir no microfone, subir na tribuna e nem nesse microfone, ficar defendendo o prefeito, principalmente quando se refere à saúde. Eu estou fazendo o que aqui? cobrindo o prefeito e ainda vou ter nome aqui de achacoalhado, vamos dizer assim, não tenho medo e vou continuar cobrando o senhor prefeito, como já falei nessa tribuna, respeito todo e qualquer vereador, só que eu gostaria que respeitasse o meu posicionamento quando subo nessa tribuna e cobro esse desmando que o senhor prefeito Fernandia está fazendo junto com algumas pessoas. Obrigado, senhor colegre. Obrigado, senhor. Pois não, eu não vou responder não, não vou dar palanque não. O senhor está falando para quem isso? O senhor está falando para quem isso? Sabe a realidade, sabe a realidade. Mas o padre não está ligando para esses padres que eu me refiro, é o padre que não é mais padre, é líder do prefeito aqui nesta casa, o senhor vereador José Milton. Ele não está muito preocupado mesmo com isso aqui, não, ele estava, enquanto o senhor falava, vereador Mário, ele sorria ali conversando com a vereadora Rita Vale, era um negócio para o senhor levar a sério sim e responder o vereador Mário B. Silva sim, falar que o senhor concorda com a fala desses vereadores, falar que isso daqui não está certo, é sim, o senhor sabe a dificuldade do povo. Isso é o jeito do prefeito do PT governar Bragança. Miguel, em nenhum momento aqui eu disse que essa lista é falsa, em nenhum momento eu disse que ninguém tem razão. Não, eu vou concluir só. Só um minutinho que dê a palavra, vou dar a palavra para o senhor, vou responder o senhor. Fique à vontade, senhor democrático. Não vou ser deselegante como o senhor foi governador Mário Bessio. Prossiga a sua fala. Obrigado. Eu só estava dizendo o seguinte, em nenhum momento desfiz a fala dos senhores, em nenhum momento. Eu só disse que a resposta que eu tinha da secretária quanto à mamografia é que não há demanda reprimida. O que há é um problema de agendamento que está sendo resolvido e em 90 dias essa lista deve estar superada. Mas demanda reprimida e agendamento leva ao não atendimento que diferença faz? Então a questão é apenas de agendamento. Não é? Então não há uma demanda excessiva, além de tudo isso está controlado. Nossa, 900 pessoas estão na fila, não é? Se não há demanda reprimida, como que o prefeito, a secretária endossada pelo prefeito responde isso? Ele está falando que é mentira. É? Estou entendendo, está vendo um contrassenso aí. Vereador, pare, José Mildo, eu imagino que a situação do senhor realmente não é boa. E, por fim, Miguel, com relação à Rita, eu falei o que eu falei no microfone também, eu não sei por quê, estão individualizando as críticas conosco, ao invés de se criticar o sistema todo, o que é bem diferente. O problema da saúde do município, ou da educação, ou das estradas rurais, ou seja o que for, não é um problema unicamente meu, ou da vereadora Rita, ou do vereador Jorge, mas é da cidade, e que o responsável por ela é o prefeito no todo, claro. A gente cobrou o senhor com mais veemência, porque o senhor é líder do prefeito. O senhor tem que trazer uma resposta para esta casa. E a vereadora Agir, segundo o vereador Mário, Rita, é prima do prefeito, por isso uma maior cobrança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Não, 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 não é, eu discordo da vereadora, ninguém ouviu, ela falou que é ridículo. Eu acho que não. Se o prefeito fosse o meu primo, eu teria um estretamento maior com ele. O vereador Mário, não sei se brincou, falou certo, mas eu agora vou falar certo. Tem a chave da casa do prefeito, embora o prefeito recebe a todos na residência dele. Não posso deixar também de registrar isso. Mas primo é primo. Primo é primo. Primo é quase bom. Eu queria ter um prefeito primo. Obrigado a todos. Próximo inscrito, vereador Neto Noel Ananias. A prefeita, o presidente João Mário, meu boa noite a todo o público presente. Eu iria falar sobre este assunto, mas nem vou mais. Eu só quero dizer uma frase que a gente ouve constantemente, que eu considero muito grave. Quando a pessoa sai do médico e vai até o balcão do posto de saúde, já chegou ao meu conhecimento, muitas das vezes, senhor padre, a funcionária diz a esta pessoa, não adianta nem deixar o pedido aqui, que não tem vaga, não estamos marcando. Isto é fato. Inclusive, levei ao conhecimento da secretária Graziella e qual o desespero que bate sobre esta pessoa. Então, é a situação. A vereadora Fabiana falou aqui na sua fala no início da sessão sobre as estradas que estão passando a máquina, jogando terra e não estão jogando cascalho. Eu tenho certeza que a reclamação que ela recebeu é a mesma minha, ali do Birissá do Campinho. No feriado passou... Não é só de lá, né? É, mas cita como exemplo. Olha, foi do Birissá, foi lá do Campo Novo, foi da Mãe dos Homens, foi da... O Tião pediu ali, está na Fazenda Dama, está indo para Iacute ali, não tem cascalho. Qualquer lugar que você veja as máquinas trabalhando, eles estão reaproveitando o cascalho que tem na estrada. Exatamente isso. Não tem nenhum material a mais. Exatamente isso. Não só com cascalho, a gente vê também com tapa-buraco, no asfalto, não tem emulsão asfalto, que esse serviço também está paralisado. Até já fiz pedido de informação aqui para saber o que está acontecendo. É o caos. Aparentemente, até ficou boa, né? Passou a máquina, mas tivemos a infelicidade, ou a felicidade de vir as chuvas, né? E, infelizmente, hoje há pessoas que não conseguiram sair das suas casas com os seus veículos para o trabalho, porque a estrada, de fato, estava intransitável. Piorou, se você me permite, piorou com a chuva, mas ela já estava intransitável antes da chuva, porque eles estavam molhando com o caminhão-pipa e passando a máquina. Eu já cheguei, ontem mesmo, antes da chuva, na parte da manhã, a ter que socorrer um carro de polícia que encalhou na estrada, antes da chuva, lá no campinho. hoje eu vi uma senhora, é uma cena até muito triste, uma senhora já de idade, um afrodescendente, tentando descer aquele morro do campinho a pé, e ela não conseguia se equilibrando de um lado para o outro, porque a situação é muito crítica, quando um cascalho amenizava bastante este problema. E são várias e várias as cidades rurais nesta triste situação. Pois não, vereadora? Até porque nós vimos aí, inclusive, uma publicação da aquisição de emoção asfáltica. Então, esperamos que esse serviço seja melhor prestado, que haja uma melhor destinação do que vem sendo feito com a emoção asfáltica, porque, conforme eu brinquei já em sessões anteriores, parece que eles jogam a massa lá, pisem em cima e está tudo bem. Eu acho que falta uma maior conscientização, até porque também é dinheiro público escoando pelos ralos, quando se faz um serviço de má qualidade e coloca lá de qualquer jeito, vem a primeira chuva e leva todo esse material, inclusive correndo risco de entupir bueiros, enfim. De fato, acho que está na hora de prestar mais atenção em relação até à questão dos gastos públicos e que essa emoção asfáltica possa ser melhor empregada. Sim, sem dúvida. Pois não, vereador Jorge? Eu quero fortalecer também a sua colocação e falar que Embragan é uma das únicas cidades que tem já uma usina de resíduos sólidos. Nós não temos parceria, precisamos de parceria, simplesmente, nós temos aí todos os resíduos que são jogados em construção, até ter uma emoção correndo de ecoponto, é simples. Iniciativa, né? É iniciativa. Iniciativa, né, vereador Jorge? E se continua gastando pedra, pedra brita, cara. Exatamente. Outra situação que eu estive no bairro presenciando, tenho certeza que o vereador Léo conhece muito bem, é a rua Francisco de Paulo Bueno, ali no bairro da Marina. Não há menor condição dos moradores saírem de sua casa. Infelizmente, é buraco, é valeta, é uma situação muito grave que, com alguns caminhões, não vamos nem dizer cascalho, mas deste entulho, né, meu Jorge, que poderia ser reaproveitado, resolveria em partes o problema, mas está lá e os moradores sofrendo grandemente com essa situação. Pois não, Léo? Essa rua aí, vereador Nathanael, a gente já vem pedindo desde o começo do mandato, é que a gente fala, a gente tem pedido desde o primeiro ano de mandato, até agora não foi resolvido, é uma falta de respeito com a população, né. A gente vem gastando no posto de monta, né, recadando 85 mil e pagando 105. É uma boa. é tirar uma na cara da população este último fato que você mencionou. E também hoje estive novamente ali na Ípica Jaguari, está ali nosso irmão Ailton que mora naquela região, vários vereadores têm sido procurados pelo mesmo, é uma situação muito triste também. Se você tentar passar na rua 1, ali do lado de cima, bem em frente ao Sama, está intransitável. Daí você desce para as outras ruas, lá embaixo, a Ressiera, Zadra Piniana e outras e outras, ou melhor, dá para selecionar a que não se encontra em estado deplorável. Então fica aqui novamente o nosso pedido, o nosso alerta para que haja estas melhorias em nossa cidade para oferecer o mínimo de conforto à nossa população que tanto sofre, tem tantos prejuízos do que diz respeito aos seus veículos e esta situação tanto que constrangedora para o nosso município. Muito obrigado pela atenção de todos, é só isto. O próximo inscrito é o vereador Jorge Luiz Martim. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, imprensa, público presente. Mais uma vez, nessa tribuna, queria fortalecer aqui, nós tivemos alguns eventos e caminhados na cidade de Bragança Paulista, nós precisamos aí na realidade de fomentos para que a gente possa ter arrecadação. E nós temos até alguns produtos, até que eu falo, são produtos que nós já existem em Bragança, que pode ser melhor aproveitado em Bragança, que são as caminhadas, nós temos atividades, esse final de semana eu acho que vai ter mais uma caminhada aí das capelas, então nós temos várias caminhadas religiosas que podem ser fortalecidas no nosso município. Então eu queria valorizar aqui mais duas caminhadas que ocorreram, já foi a semana retrasada, eu não falei a semana passada, então eu gostaria de parabenizar aqui a caminhada de Santa Rita, décima quarta, e parabenizar aí a Helena, pelo evento e toda a comunidade da Vila Aparecida e as pessoas que fomentam esse tipo de evento. Não, acho que é antes, um pouquinho, Fernando. Tá? Nós temos aí, pode ir. Então nós temos aqui a questão da caminhada, mais ou menos umas 500 pessoas, até mais, eu não consegui falar com a Helena quanto deu no livro lá, mas a gente percebe que são eventos praticados de domingo, então a gente sabe que nós temos esse potencial, é um potencial que pode ser valorizado, até com uma sinalização melhor com a questão de calçadas, né? Pode voltar lá, Fernando. Ver se consegue. É, falta de prática aí. Mas vai ficar bom, tá? É o tempo. Volte mais uma, tá? Não, a caminhada. Tá complicado, hein? Eu vou ter que fazer um cursinho, hein? Aí, mais uma só. Eu gostaria de mostrar o... Fortalecer. É, nós temos aí a situação até que eu queria fortalecer era do policiamento. Nós temos aí o município que fortalece, sim, nessa questão do apoio dentro dessas caminhadas. Então nós tivemos duas, foi uma que foi da... da Vila Aparecida até o BASE e tivemos outra que foi até a Comunidade Santa Rita na Fraternidade. Então são duas equipes aí que se fortalecem a cada ano aí que a gente vê essas caminhadas se fortalecendo. Então é um motivo para que a gente possa fazer a arrecadação. Poderíamos estar chamando pessoas para vir de outras cidades. Inclusive tem várias caminhadas aí que vêm pessoas de outras cidades até de outros estados para fazerem caminhadas dentro de Bragança Paulista. Como também a questão do mountain bike também praticado na nossa região. Por favor, mais uma. Mais uma. E aí eu queria chamar a atenção das nossas cobranças de novo. Volte de novo bater nesse tema e vou estar fazendo uma moção à questão dessas campanhas. Então nós temos vários municípios que têm a mesma problemática que Bragança tem e eles tentam buscar correções para esse tipo de situação. No caso desse daí esmola não dá futuro, né? A gente sabe que a situação de morador de rua é muito triste. São pessoas que têm essa questão da falta até da família e a gente sabe que algumas situações passe mais um cartaz algumas situações levam as pessoas a esse tipo de comportamento. E Bragança Paulista está ficando desse jeito. E como a gente vai fomentar uma qualidade de vida numa cidade que isso daqui foi no Lavapés, ela na Concha Cusca. Então as pessoas vêm e vão se instalando dentro do município e não vai se tomando as providências. Volto a questionar aqui o Centro Pop. Esse Centro Pop tem que sair, tem que estar próximo onde está o morador de rua para que a gente tenha um trabalho efetivo na questão dessa questão de moradores de rua. Mais um. Oi? Como assim? É assim, ó. Quer ver? Passa mais uma para mim. Ó, esmola não é uma caridade. Um exemplo claro é de Itibaia. A Itibaia tem a mesma problemática. O que que se faz? Se chama a pessoa para o quê? Buscar saídas para ela. Mais um cartaz, por favor. Aí é a praça central, tá? Você entra dentro do estabelecimento comercial aqui nos pontos turísticos de Bragança, toda a porta tem alguém pedindo esmola. E automaticamente acontece mais isso. Quer ver? Mais uma, por favor. Aí é a praça. Agora, para um pouquinho na praça. Imagine você vindo fazer turismo na sua cidade e encontrar uma situação dessa. Você acha que a mulher fica ali com a criança? Você acha que a idosa vai ficar ali? Depois de saber até do fato ocorrido aqui que eu nem ia citar, mas vou citar de novo, do fato de uma senhora ser morte dentro da sua casa? E não é o primeiro fato, é o segundo, já que nós temos. Tem que tomar providência. E a providência é simples. Mais um cartaz. Ó, me dê ajuda. Seu dinheiro mantém na rua o dia inteiro. Dar esmola não ajuda. Mais um. é isso aqui, ó. Isso aqui foi feito com o quê? Alfenas. Eles chamam, levam as pessoas e fazem as parcerias para achar a situação da pessoa. Quando você dá esmola, você não está ajudando. O dinheiro da esmola nunca é utilizado de maneira correta. Ela sustenta o vício em álcool e drogas. Então, o que acontece? A gente tem esse trabalho efetivo do quê? De tirar esses moradores, chamar. Nós temos albergue em Bragança. Nós temos que fazer com que o quê? Eles entendam. São pessoas até pessoas que faltam desse comprometimento, faltam desse apoio familiar e faltam o quê? De dignidade. Só que algumas cidades tomam providências, que é isso. E vão estar fazendo uma moção, porque eu acho que só falar aqui não adianta. Então, eu acho que a moção vai fortalecer um pouquinho para alguém se tocar e fazer um projeto. Já houve aqui em Bragança, tem resultado sim, tá? E a busca de solução. Pode falar, padre, por favor. Jorge, apenas para informar, na última vez que esteve aqui representante do Semades falando sobre essa questão, você lembra? Nós falamos sobre isso e a Comissão de Saúde está encaminhando um fórum convidando todos os responsáveis, todas as instituições e diversas autoridades no assunto, entre os quais pedimos que ela encasse também e convidasse o padre Júlio Lancelotti, a Isabel Bueno, que é uma psicóloga em São Paulo, que trabalha com o povo da rua, várias pessoas que venham nos ajudar a estudar isso aqui em Bragança. Então, a Comissão de Saúde, até não menosprezando as suas questões, mas deu um passo à frente nesse sentido, estamos aguardando apenas a data para o agendamento desse fórum, mais rápido, convocando também as entidades do município exatamente para propor ações que sejam contrárias a esse paternalismo simplório. Com certeza. Só dá, 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 sem nenhum trabalho em troca, sem nenhuma compensação em troca. Eu vou estar encaminhando essa moção, até para acompanhar junto dessa questão da comissão, para que a gente fortaleça isso, porque são cidades que tomam providência, não dá para esperar mais. Infelizmente, esperar fora, esperar tempo, esperar tudo, vamos fazer ação, entendeu? A ação não é tão difícil, não. A gente vai ter que chamar essa ação. Eu concordo com o senhor. Vamos abrir as portas. Sim, eu concordo. abrir as portas e abrir as portas e não segue mais. Mas a minha moção vai estar correndo aí, e quem quiser estar junto da moção também pode assinar comigo. Nova, vereadora, eu gostaria de ser coautora na sua moção. Eu agradeço. Além disso, eu acho assim, acho louvável que a comissão de saúde faça, assim, um trabalho referente a estudos, fórum, enfim, que colete informações, dados. Acho bastante importante, mas eu acho que seria mais importante que a administração municipal tomasse, de fato, alguma medida para coibir a presença desses moradores nas ruas, tendo em vista que nós já tivemos diversos casos de problemas com esses moradores. Temos acompanhado isso quase que semanalmente, problema com esse pessoal. Eu acabei de receber, agora, uma mensagem, através do WhatsApp, de um novo, fugitivo foragido da justiça que está aqui em Bragança e que está no Parque dos Estados e também tem um histórico bem parecido com esse que foi preso há alguns dias atrás. Então, eu acho que está mais do que na hora da administração municipal, que também usou aí como chavão do seu plano de governo a cidade mais segura do Estado de São Paulo, como uma proposta para a população de Bragança Paulista. Eu acho que está na hora, de fato, de investir na segurança da população e, de fato, esse é um dos fatores que eu acho que pode coibir bastante a questão dos índices de violência que vêm acontecendo na cidade, aliado, claro, ao fato da iluminação que não tem colaborado, limpeza de terrenos, enfim, eu acho que, mais do que fórum, mais do que palestra, que é o que o Centro Pop também vem realizando, é chamar o morador de rua para escutar a palestra a tarde inteira, enfim, precisa de um trabalho mais efetivo no sentido de, realmente, resolver essa situação e não só ficar no blá, 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 no diz que me diz. Nós temos até o nosso seccional, ele colocou até na sua mensagem que o seguinte, que não está em condições de mais fazer essa questão de assistencialismo, nós temos que tomar providências e as providências têm que ser imediatas, não é caso de polícia, mas a polícia pode apoiar, sim, a Guarda Municipal pode apoiar, mas a gente sabe que é um problema crônico, não é de Bragança, é uma questão que já está no Brasil inteiro. Mas nós somos vereadores em Bragança. Exatamente, inclusive o quê? A questão do desemprego, nós estamos com Bragança com alto índice de desemprego, se a gente continuar com esse tempo de assistencialismo, automaticamente a gente vai complicar mais a situação dos moradores em rua, então vamos precisar da dignidade, achar campos para emprego, começou um trabalho bonito que era de jardinagem do Centro Pop, eu achava lindo aquele trabalho, já parou também, aquele trabalho tem que ser colocado em atividade de novo, esse era um trabalho legal, eles vinham, faziam jardinagem, fizeram de alguns locais, poderia de novo tentar esse resgate, pois não, padre? só responder a questão aqui, em nenhum momento se falou que o trabalho seria feito da comissão com os moradores em rua, até nós sabemos que seria, infelizmente, seria perdo de tempo, agora, menosprezar o trabalho da comissão, momento algum, falei que o trabalho é louvável, dá licença, menosprezar o trabalho da comissão, que quer promover uma ação que reúna as entidades, que reúna pessoas qualificadas, capacitadas para ajudar a cidade a responder ao problema, não é irresponsabilidade, dizer que, agora, vai encher aqui a Câmara de Pessoas de Rua, infelizmente, seria infrutível para o trabalho, então, eu quero só discordar da colocação infeliz da vereadora. A minha colocação não foi infeliz, que inclusive iniciei minha fala dizendo que era louvável o trabalho e muito importante, eu só disse que a administração municipal precisa tomar medidas efetivas, efetivas e rápidas. Senhor, por favor, não coloque palavras na minha boca, que eu não falei. Pode apagar, só mandando mais um pouquinho de mensagem, já mais dois minutinhos só, depois eu falo na outra sessão, eu ia colocar depois mais uma vez aqui, a questão, queria só o José Mildo, que a informação que veio para a gente é de demanda reprimida sim, então, a questão dos números dos vereadores colocaram é demanda reprimida sim, então, nós temos aí, eu volto um pouquinho só a uma, nós temos algum município que a gente fala assim, como vai dar solução para isso? Alguns municípios temos um tipo de situação aí, chegou a vez do bairro, que seria o quê? Caravana da Saúde, mais uma, nós temos aí, o mutirão da saúde em movimento, então, nós temos que ter o quê? Ação efetivas, que nem nós temos lá no Bom Jesus, uma sala atrás de equipamento para fazer os exames necessários, mamografia e outros, a gente sabe que dá para trazer equipamento, na realidade, nós temos colonoscopia que dá para trazer equipamento, então, são equipamentos que podem ser transportados, podem se utilizar uma sala, podem fazer um convênio com um médico, dermatologista é um absurdo, 1.700 pessoas aí sem atendimento de dermatologista, contratar um dermatologista para fazer um mutirão não é impossível, então, são ações efetivas que nós precisamos, a gente sabe que a Grazi tem feito um bom trabalho, mas tem que tomar efetividade nesse tipo de trabalho, não podemos ficar com essa demanda, já foi enviado para o Ministério Público a questão de medicamentos, mas eu acho que a gente vai ter que enviar também, se não for feito uma ceia nessa casa, a gente enviar essa lista também para o Ministério Público. por favor, mais uma, só para encerrar, então nós temos aí várias cidades que fazem mutirão e dão certo, mais uma, aí a gente tem um mutirão, ainda tem alimentação e outras atividades, por favor, mais uma, aí nós temos a nossa unidade de saúde, na própria unidade de saúde dá para fazer esses mutirões, é só consertar o veículo e fazer essa correria, e por fim, para encerrar, por favor, aí nós temos a demanda para a população ter acesso, mais uma, tá, mais uma, mais uma, aí está os exames também, que seriam as próteses aí, no caso são 21, 21 processos para que as pessoas fiquem esperando, como bem o vereador Miguel Lopes colocou aqui, tá, a questão das pessoas esperarem cadeira de rodas, esperarem equipamentos, pois não? Jorge, um minuto só, presidente, esse ônibus está funcionando? Oi? Esse ônibus está na ativa ou não? Não, então nós estamos aguardando o pedido de informação, eu fiz o pedido de informação, está aguardando para ver se está funcionando ou não, tá, e só para encerrar, Fernando, põe o último só, senão já tomamos tempo demais, só o último que tem do tabagismo, estava na sequência, aí, então eu queria só deixar aqui mais uma vez também, nós estamos aí no dia 31 mundial, dia mundial sem tabaco, a gente sabe que tem campanhas efetivas que funcionam, queria parabenizar o pessoal do ProERD, JCC e outras entidades também que trabalham contra a questão do tabagismo e dando qualidade de vida para as pessoas em nosso país. Obrigado. Próximo inscrito é o vereador, José Gabriel Sintra. Senhor presidente, vereadores, imprensa, público, boa tarde, começo de noite, para todos aí. Só informar o vereador Jorge, que o ônibus da saúde não está na ativa, vai vir a resposta aí, não está na ativa, meu vereador Mário, devido falta de manutenção, na ocasião até conversei com a secretária, e não é uma simples manutenção, as peças são difíceis de localizar, e não sabe-se, ainda não foi feito um cálculo, até pelo menos a época que parou, que já foi no passado, se compensava arrumar o ônibus ou comprar o novo. desgastou, principalmente por causa das estradas, condições das estradas rurais, o aparelho do dentista estava dando choque, a manutenção, então está paralisado. Lembrando também, que foi uma aquisição, esse ônibus, da administração passada, e que isso daí também, a administração atual, colocou um fim, até o presente momento. Muito grave, assustadora, fala do nobre vereador, falar que precisa arrumar as estradas, da zona rural, para o ônibus passar, vai ser complicado, não, o ônibus já parou por causa disso, já parou. Vai ser complicado. Mais um benefício aí, que perdemos pela atual administração. Enfim, eu acho que a questão da saúde aqui, que foi falado, não é a primeira sessão, não é duas ou três, acho que desde o começo do mandato, Miguel, estamos indignados com esse descaso da atual administração. Eu confesso que observo muito o esforço da secretária. A secretária trabalha arduamente para conseguir resolver essa situação. Mas, infelizmente, a atenção básica, a atenção básica especializada, continuamos aí patinando. Essa questão da mamografia, que o padre colocou aqui, não era nem para ter, vai agendar até setembro, era para sair do posto agendado. Foi isso que ouvi várias vezes na secretaria, por que que trouxe aqui, fulano, cidadão trouxe aqui, era para sair agendado oposto. Então, as coisas, está patinando aí, e, infelizmente, cada vez que trazemos a lista aqui dos exames paralisados, é esse número absurdo de coisas paradas aí. E, só para finalizar aí, é mais uma questão de informação para a imprensa local. Estamos na questão das seidas pedaladas, paralisadas, porque achamos por bem, entre os membros, contratarmos uma empresa especializada de assessoria para nos acompanhar, todos sabem, o trâmite aí. Foi anunciado pelo vereador Paulo Mar na última sessão a surpresa da paralisação da licitação que ocorreria dia 25, quarta-feira passada, por uma série de itens, há três itens, se não me falham a memória, e, no meu modo de ver, querendo achar alguma coisinha, uma vírgula fora, alguma coisinha sem nada de expressão, de representatividade, diga-se de passagem, que a parte de licitação da nossa Câmara sempre foi bem feita, não só questão dessa empresa, mas não tem aí comentários sobre direcionamento, sobre fugir da lei, sempre andou corretamente. O que mais me chamou a atenção nisso é que a representação que foi feita no Tribunal de Contas foi pelo Bruno, que trabalhava até pouco tempo na Secretaria de Esportes, funcionário da Prefeitura, acho que, se não me falha a memória, uns meses atrás foi exonerado, representa a Prefeitura em dois conselhos municipais, pessoa com deficiência, mais um que está aqui, criança e adolescente. Então, eu não entendi francamente qual o interesse do Bruno. Não entendi, tinham nove empresas que iriam participar, vieram até aqui no dia, porque saiu, vieram mais três, além das nove, se não me falha a memória. Então, processo transparente, como manda a lei nos prazos, não teve impugnação por parte de nenhuma empresa, geralmente, licitação é paralisada, é impugnada pela empresa que está concorrendo ali, que vê alguma falha. Todas as empresas vinham participar aí da licitação, carta convite, que é legal, que é uma forma correta de se fazer, menor preço. E o Bruno, eu não entendi o interesse dele nesse processo aqui, francamente, estou tentando deslumbrar, mas não consegui enxergar se ele tinha interesse em participar, se ele tinha interesse em participar, se ele tem empresa, ele podia vir no dia. Eu não deslumbrei ainda, não consegui enxergar os horizontes lá do Bruno, qual a especialização dele, qual o interesse na administração, paralisar, demorar o processo, mas eu quero deixar bem tranquilo, como a frente que estou junto com os demais vereadores, com o emprego, sem empresa, a CEI vai ocorrer, minha gente. A intenção nossa, de toda a comissão dos membros, era de uma empresa imparcial, não envolvida, nem prefeitura, nem câmara municipal, melhor, nem a cidade, uma pessoa que viesse de fora, que tivesse outro olhar para acompanhar aí, e no, uma pessoa imparcial de todos os lados, foi essa a intenção do vereador Miguel Lopes, na ocasião. Senhor Tribunal de Contas, nós estamos aguardando aí, a defesa que foi feita por essa casa, foi entregue na última quarta-feira, se caso o Tribunal de Contas falar que não é possível a contratação, tem alguma coisa, a CEI vai acontecer do mesmo jeito, nós temos funcionários aqui, capacitados do mesmo jeito, financeiro, jurídico, nós apenas queríamos preservar os nossos funcionários, e ouvir uma terceira pessoa. então, o Bruno, se ele quis retardar, se ele quis paralisar, isso não vai acontecer, que a CEI vai ocorrer de uma forma ou de outra. E a CEI, como eu disse na rádio ontem, não é uma ação condenatória, é uma ação que estamos fazendo de investigação. Agora, isso eu acho que soou muito mal, a pessoa que entrou com a impugnação está ligada à administração municipal, se fosse qualquer cidadão, ou melhor, empresas participantes, pessoas ligadas à administração, isso começa a nos gerar dúvida, se tem medo, qual o motivo da demora de querer atrapalhar os trabalhos. Mas nós vamos vencer, pode ser ter. Boa tarde, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Léo. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, imprensa, ao público presente. Senhor presidente, eu queria protocolar uma reivindicação ali no bairro do Paturi, a entrada Três Maria. Os moradores, desde, é o que a gente fala, desde quando eu estava aqui não foi feito nada. Então, pediram uma melhoria ali na entrada e a iluminação. A gente vê, o Marcos falou a respeito do posto de monta, não é Marcos? A gente vê, tem tantas pessoas que precisam de uma iluminação, uma melhoria tão simples, Marcos, e não conseguiram. Nesses anos que a gente está aqui cobrando, trazendo a reivindicação da população, a gente não consegue. E a gente vê que no posto de monta, quando vai, é rapidinho, uma semana, para fazer o serviço. Então, é isso aí, presidente. Queria protocolar a respeito da Rua Três Maria, ali no bairro do Paturi, a iluminação na entrada, que já teve acidente ali, então, estou cobrando o prefeito aí. É só isso, então. Boa noite. A próxima inscrita é a vereadora Fabiana Alessandri. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a imprensa, a população. Eu, na sessão passada, tive que sair um pouco mais cedo, não consegui me manifestar aqui na tribuna, mas eu queria falar a respeito do fórum que foi feito pela Comissão de Educação de Saúde, com relação à judicialização. Queria cumprimentar a nossa comissão aqui de saúde, a secretária que trouxe esse assunto dentro da comissão, que eu achei bastante importante, foram dados aí, foram dados bastante relevantes que a gente tem aqui no nosso município com relação à judicialização. E fiquei feliz com a participação de pessoas ligadas à Universidade de São Francisco, com a presença do reitor, diretor, professores, alunos da Universidade de São Francisco, diversos profissionais, padre, que trabalham na área da saúde, presente também, além da secretária de saúde, funcionários, a OAB, vários vereadores, enfim, palestrantes, foi um fórum bastante produtivo. Gostaria também de passar aqui, como foi falado, pela secretária, que eu acho que é um dado importante, 60% dos processos de judicialização que tem no nosso município é de receitas particulares, 24% das solicitações são com marcas específicas, eu acho que são dados que comprometem qualquer organização. A gente sabe que o nosso município está bastante comprometido com esse assunto, com a judicialização, a prefeitura tem gasto em 130 ações, 1 milhão e 200 mil reais, então, acho que é um assunto que tem que continuar a ser debatido, e lamento muito a não presença do Ministério Público nesse nosso fórum aqui, que era, acho que, o principal, de principal interesse seria do Ministério estar presente, mas lamento bastante o judiciário não estar presente também, infelizmente. E queria enaltecer várias propostas que foram feitas aqui com relação à criação de uma Câmara de Mediação, que é um dos caminhos apontados, porque a gente sabe que o judiciário tem uma dificuldade muito grande de entender o sistema, de entender sobre rede de atenção básica, de entender rede de cuidado, o que está disponível, o orçamento do município. Então, acho que seria essa Câmara de Mediação seria para aprofundar um diálogo, para se construir algo com bom senso. E espero que os debates não parem por aqui, a gente vai fazer o possível para que continuem. Com relação à saúde também, eu fiquei, achei também lamentável, estive fazendo uma visita para o programa DST-AIDS, conversei com funcionários, agora eles estão ali no CEL, também, onde era antigamente o centro de especialidade, e um dos problemas que eles me passaram foi com relação a esse não funcionamento do raio-x. Já desde janeiro, que esse raio-x não está funcionando, porque a sala foi interditada em janeiro, onde fica o raio-x no centro de saúde, ela foi interditada devido a uma enchente que teve, entrou água dentro da sala. Mas, segundo os funcionários, a máquina do raio-x não ficou comprometida, então, ela pode continuar a funcionar e atender muitas pessoas, mas, infelizmente, para poder religar essa máquina, tem que ter um laudo de um engenheiro, de qualquer engenheiro da prefeitura, autorizando a ligação do aparelho de raio-x. E eles estão aguardando esse laudo também desde o mês de janeiro. O problema da sala já foi sanado, até eles pedem também para que tenha um trabalho constante da manutenção dos bueiros, de podas, de árvores, porque caem galhos nas calhas, então, essa manutenção tem que ser constante. Mas, o problema já foi solucionado da interdição da sala e, desde janeiro, então, eles aguardam o aparelho de raio-x, esse laudo, para que o aparelho de raio-x volte a funcionar. A gente só tem um raio-x no município que está sendo atendido na UPA, ali da Vila Davi. E tem muitas pessoas na fila, a gente tem casos de tuberculose, que as pessoas, por exemplo, poderiam estar tendo mais conforto, mais comodidade, fazendo no próprio centro de saúde, não podem aguardar, não podem ficar esperando na fila, na UPA, enfim, a gente está evitando vários transtornos para o nosso cidadão, para o nosso munícipe. E outro assunto que eu também já me manifestei aqui, o Natanael, vários vereadores já falaram, foi com relação a essa falta de manutenção das estradas rurais, com relação ao cascalho, que é um material indispensável, é imprescindível, pelo amor de Deus, que se passe a máquina nas estradas rurais, mas que se jogue o cascalho. A gente briga muito aqui nessa tribuna, a gente fala muito com relação à melhoria nas estradas rurais, a gente não estava tendo esse serviço, foi de uns tempos para cá que tem algumas máquinas trabalhando, se eu não me engano tem máquina aí no bairro do Birissá, no bairro, entrando para a Mãe dos Homens, foi feito um trabalho na Serrinha, mas, por exemplo, na Serrinha, os moradores compraram o cascalho, e onde os moradores não compraram o cascalho não está sendo posto pela Prefeitura Municipal, então, assim, é um absurdo, a única coisa que a zona rural pede, pelo menos, é uma estrada em boas condições, não foi só com a chuva que causou todo esse estardalhaço, não, antes de chover, como eu já disse, as estradas já estavam, principalmente os morros, intransitáveis, não tem como você passar uma máquina e não jogar um cascalho. É, vereadora Fabiana, e qual a nossa posição mediante essa situação? Você tem que dizer para o morador que só vai jogar um cascalho se ele comprar. Se ele comprar. É um absurdo, é lamentável. Eu confesso que eu não tenho coragem de levar essa resposta aos moradores. E há muitos casos que realmente só dessa forma que está se colocando Não, eles, inclusive, muitos produtores rurais e moradores, eles, mesmo que se propõem a comprar, porque não entra na casa, não sai um caminhão de frango, não escoa a produção rural sem o cascalho. É uma situação muito triste e deplorável que nós estamos vivendo. Nós estamos mencionando as estradas das zonas rurais que são ainda de terra, mas, se você ver as que são pavimentadas, está em péssimo estado também. E é da nossa cidade. Estava aqui conversando com o Tião, neste momento, ele mencionou uma rua que ele passou, Antônio Carlos, de Oliveira, ali, subida da rua São Marcos, está intransitável também. E, infelizmente, como o Mário também mostrou, às vezes vão ao local, faz uma parte e não conclui o serviço. E não conclui, é. Na verdade, uma parte, na verdade, na verdade, a cidade inteira está dessa maneira. E, na hora do vereador, a senhora de concordar comigo o que está faltando, eu acho que comando, não sei, porque o pessoal da garagem é o mesmo, o pessoal que a gente sabe, o pessoal que se dedica, que sempre trabalhou com tanto afinco e que sabe fazer o serviço. Eu acho que falta alguém para orientá-los onde e como trabalhar e dar o material necessário. Eu acho que principalmente o material. Eu acho que o material para que eles possam desenvolver o trabalho que eles sabem muito bem fazer. Eu acho que falta essa atenção, inclusive, para os servidores, para que eles possam desenvolver o trabalho deles da melhor maneira possível. Não tem como eles desenvolverem um trabalho sem material. Eles estão lá nas estradas. É material, maquinário que está quebrado, sucateado. Fica tudo difícil. E falta aí o comando. Alguém que oriente. Tem que fazer em tal lugar, em tal lugar. Falta gestão, falta planejamento, como a gente vem falando desde o início. Falta. Falta sim gestão, administração, planejamento, infelizmente. E quem está sofrendo já há muito tempo para os nossos munícipes. Além disso, também eu estive, na semana passada, no Lago do Moinho. Queria passar mais uma vez aqui que os moradores estão indignados com a falta de manutenção, de cascalhamento, de asfalto, tudo, muita coisa já foi prometida para esse loteamento. Fui lá chamada, estive conversando, vi, assim, os moradores, eles realmente estão indignados. é lamentável a situação lá também dos moradores do Jardim Lago do Moinho. Nós até questionamos, fizemos um pedido. Eu acho que o senhor também tem feito vários pedidos nesse sentido, não é, Natanael? Tem sim, tem sim. Principalmente para saber sobre as verbas, não sei se o senhor já recebeu esse pedido, essa resposta. Ainda não obtive a resposta. Eu gostaria também, quando o senhor receber, de nos passar aqui e falar nessa tribuna. Sim, sim, com todo prazer. Bom, e eu estive também questionando a secretária de saúde com relação à ecoterapia. Ela me disse que foi resolvida aquela pendência de se contratar uma equipe de técnica, para poder desenvolver esse trabalho lá no posto de monta, que era a contratação de fisioterapeutas e outros profissionais, e me disse que foi feito um convênio com a Associação São Lucas e que agora, em breve, ela me disse nos próximos dias que estará sendo disponibilizada essa terapêutica importante que é a ecoterapia para as crianças. Então, nós estaremos acompanhando, espero que realmente isso aconteça o mais breve possível. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Requerimentos. Consulta plenária contra pedido de destaque para requerimento protocolado pelos senhores vereadores. Informo que as proposituras serão encaminhadas no nome do subscritor com assinatura de apoio se houver. Deliberação de requerimento em destaque. Não há. Deliberação de proposições de votação obrigatória conforme normas regimentais. Não há. Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados nesta sessão. Não há. Grande expediente. Manifestação de debate sobre assunto de relevância municipal, estadual ou nacional. Não há escrito. Encaminhamento de liberação de proposições de protocolar verbalmente porque a experiência da sessão será encaminhada. Assunto de interesse pessoal. Não há escrito. Encerramento. Comunicado e convocações 19ª sessão ordinária de 16 de julho, terça-feira, a partir de 16 horas no plenário. Registro e presença dos vereadores. de 16 de julho. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Leitura da oração da paz. Senhor segundo secretário, fala a leitura da oração da paz para o encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Às 18 horas e 38 minutos do dia 31 de maio de 2016. Decaram encerrar os trabalhos desta sessão. A todos um bom início de noite. A todos um bom início de noite. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL